Os deputados façam o seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e pressione digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Bom, eu vou suspender o início dos trabalhos aqui dessa reunião e serem retomados daqui a pouco. Reabrir aqui os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos. A finalidade da reunião de hoje é debater os 59 anos do golpe militar, e a luta pela democracia, e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail da Associação Comunitária Quilombola de Vereda Viana, no município de São João da Ponte, denunciando perseguição contra o presidente da referida associação pelos delegados de Polícia Civil, no município de Janaúba, e pelo vereador Ramon Alessandro, da Câmara Municipal de Janaúba. E-mail do senhor José Alberto Tomazinho, denunciando que na comunidade do corredor do Projeto Jaíba, os moradores estão doentes e passando fome. E-mail do senhor Alair Tadeu Brandão, denunciando a superlotação e as precárias condições de transporte no coletivo Linha 501, do MOVE Metropolitano. E do senhor Rui Jardim Neiva, denunciando que seu pai foi assaltado em janeiro de 2018 e, posteriormente, assassinado em julho do referido ano em sua fazenda, no município de Araçuaí. Passa-se a primeira fase, da terceira fase da reunião, que compreende a audiência pública. Vamos lá. Sim, não vou compor depois. Então, gente, muito bem-vindos e bem-vindas a essa reunião, essa audiência pública, que é tão fundamental, porque debate a democracia brasileira. A democracia brasileira que foi fruto de muitas lutas sociais, onde várias pessoas tombadas, e onde a sociedade civil foi silenciada. a sociedade civil foi silenciada, amordaçada, torturada e morta. Hoje, a gente vive uma democracia, uma democracia ainda incompleta, mas uma democracia que se verifica de novo na luta e um respiro democrático que a gente teve recente nesse país. A gente vai pensar a coordenação aqui dos trabalhos, então, em um contexto de retorno da democracia. Na minha opinião, que estou presidindo aqui hoje essa audiência pública, em função dos 59 anos do golpe militar e da luta pela democracia, essa audiência pública deveria, em primeiro lugar, escutar os convidados, a sociedade civil, movimentos sociais que estão presentes, e depois os parlamentares falassem, se manifestassem, encaminhassem as resoluções. Mas, em função de uma conversa que tivemos aqui atrás e de deputados que querem expressar outras opiniões, opiniões divergentes, a gente entendeu, junto com o movimento também, que a gente vai passar para escutar esses deputados e depois seguir com a nossa audiência pública. Está combinado? Então, está certo. Então, com a palavra, Sargento Rodrigues. Coronel Sandro. Eita! Vou pegando aos poucos, mas é porque parece um pouco. Titular. Não, a ordem vocês definem, pode definir. Deputado Caporezo. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Primeiramente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em respeito à memória de Venceslau Ramalho Leite, civil que foi morto no dia 25 de outubro de 1968, assassinado com quatro tiros de uma pistola Luger, quando foi ter o seu carro roubado por um integrante do Grupo Colina. Isso aconteceu antes do AI-5, e é bom lembrar, é muito importante, que o Grupo Colina era aquele que pertencia a Dilma Rousseff. E, no mesmo sentido, um minuto de silêncio, em memória a um dos homens que foi proeminente no combate à guerrilha de irmãos brasileiros fanatizados pelo comunismo, que foi o senhor coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, chefe do DOICODE, de 1970 a 1974. Presidente, assegura o meu direito de fala, por favor. Presidente, tem que assegurar o meu direito de fala aqui. Um minuto de silêncio, por favor. Não conferir do minuto de silêncio, porque não havia sido acordado isso. Havia sido acordado... O tempo é meu e eu estou pedindo um minuto de silêncio no meu tempo. Isso foi acordado. É prerrogativa parlamentar conferir ou não, da presidência? Pela ordem, presidente, foi acordado, tenho 17 minutos de fala, é 101 minutos de silêncio. Eu suspendo a reunião por mais tempo. Tem que ser assegurado, presidente. Sim, está sendo assegurado, eu já te passei a palavra. Não, estou sendo interrompido pela plateia aqui. Não, vai às comuns, normais. Vamos lá. Se estiver obstruindo a sua capacidade de falar, a gente pede... Não, não é obstruindo, é questão de um direito. O direito meu de fala, ninguém pode tolher. Exato, você está com a palavra. Está certo. Então, muitas, muitas mentiras são contadas a respeito do regime militar brasileiro. Primeiro que seria uma ditadura. Eu nunca vi uma ditadura sem a figura de um ditador. Isso simplesmente não existe. Não sou... Eu não sou saudosista do período militar. Ninguém vai me ver aqui pedir a volta do regime militar brasileiro. Nunca pedi isso. Tanto porque faltou competência por parte deles, né? Já que, assim que o regime acabou, quem assumiu a presidência em diversos momentos foram os terroristas perseguidos pelo próprio regime, como é o caso da Dilma Rousseff. Pode vaiar, pode falar à vontade, não tem problema. Vocês não vão impedir que eu consiga falar aqui. O direito à palavra é meu. Então, presidente, continuando. Reclamam das 434 mortes do regime militar. Tudo bem, tem que reclamar mesmo. Desse número, aproximadamente 191 foram assassinatos e 243 desaparecidos, conforme foi levantado pela Comissão da Verdade. Uma comissão recebe o nome de verdade, é algo muito suspeito, no mínimo. Mas, vamos falar a verdade aqui. 400 mortes. Isso era o que se matava no Brasil a cada três dias, no governo Dilma. E eu não vejo nenhum de vocês aqui indignado com isso. Por que não? Era o que matava. Mas vamos falar a verdade aqui. Essas pessoas, esses guerrilheiros, não lutavam por liberdade, não lutavam por democracia. Eles lutavam para implementar uma ditadura do proletariado aos modos de Cuba. Sendo que lá, sendo que lá em Cuba, 100 mil pessoas foram assassinadas. E no decorrer do século XX, histérica, pode gritar aí, histérica. No decorrer do século XX, mais de 100 milhões foram assassinadas, conforme o Livro Negro do Comunismo. Um estudo... Ô, presidente, é dever da senhora assegurar meu direito de fala, presidente. Olha a balbúrdia. Desculpa se vocês não aguentam a verdade. Pela ordem, pela ordem, presidente. Não, aqui, aqui. Olha só. Olha só. Cabe à presidência garantir que os trabalhos aconteçam aqui, que a melhor ordem dos trabalhos aconteçam, e que o público não seja ofendido. O público foi ofendido? Você acabou de ofender o público. Não. Eu estou sendo hostilizado, a senhora se omite no seu dever de me assegurar a fala e ainda vai falar que eu ofendi alguém? Isso é hipocrisia. O senhor chamou a de histérica. Está suspenso de novo. Bela, é que não... Está suspenso de novo o trabalho. Está suspenso de novo o trabalho. É uma audiência pública que foi construída e assinada por vários deputados que querem discutir a luta pela democracia e os 59 anos do golpe militar. Foi feita por esses parlamentares que querem fazer esse debate. Aqui, nessa casa, não é praxe também as audiências serem tumultuadas. É a segunda audiência da Comissão de Direitos Humanos que está sendo tumultuada. Está sendo tumultuada. E não se refere a uma questão aqui de expressar opinião. O parlamento permite expressão de várias opiniões. Mas, para o bom andamento dos trabalhos, eu vou retomar o que eu havia pensado no início, que é nós vamos escutar os parlamentares ao final, já que a sociedade civil foi silenciada. Está tolhendo. Está tolhendo direitos parlamentares. Não foi isso o acordado, presidente. Peço, por favor, respeito para que a gente respeite a decisão da presidência. A presidência tem que agir conforme o regimento para poder pedir o tempo de respeito. Eu estou regindo conforme o regimento. Isso não é regimental. Isso não é regimental. Qual? Você está pedindo questão de ordem? Eu que estou pedindo, presidente. A Bia está pedindo questão de ordem. Então, a gente tem que aprender a diferença entre questão de ordem e pela ordem. No regimento, apenas existe questão de ordem. Pela ordem. Negativo. Primeiro, eu quero lembrar que, assim como o plenário, nas comissões, existe um presidente ou uma presidenta. Então, nós, parlamentares, não podemos começar a dar ordens e comandos aqui porque isso também fere o regimento. Então, se nós queremos falar, peça a palavra à presidenta. Acho que essa é a primeira questão. A segunda, deputado... Deputados, vamos no genérico. Eu participei, ano passado, de uma audiência aqui que esse auditório estava completamente lotado de pessoas que me vaiaram durante toda a minha fala. Pessoas articuladas pela FIENG, que defendem minerar a Serra do Curral. Então, o que eu quero dizer de forma muito professora, tem que aprender a conviver com a vaia. Porque faz parte do processo. Quando nós votamos o projeto de lei sobre transporte aqui nessa casa, nós fomos vaiados e aplaudidos. A gente não pode querer que a presidência da comissão controle e silencie a população que vem à casa. Todos nós sabemos o objetivo dessa audiência. Eu lembrei que, na legislatura passada, nós não atrapalhávamos as pautas que vocês defendem. Então, faz parte do processo do poder legislativo a gente respeitar a dinâmica de cada requerimento e das comissões. Esta audiência vai acontecer. Podem ficar obstruindo meia hora, duas horas, podem fazer os vídeos para as redes sociais, que eu entendo que, para alguns, só vivem de rede social. Então, é importantíssimo ter os 30 segundos para lacrar para a sua bolha da terra plana. Tudo bem. Mas esta audiência vai acontecer. Nós fizemos um combinado de ouvir e, na sequência, dar a dinâmica da audiência. Aí, no meio do processo, começam minutos de silêncio, começam também a falar opiniões sobre o público que está aqui, mulheres que seriam histéricas quando discordam. Então, essa dinâmica, depois do combinado, ela fere o combinado. Então, a gente precisa ver uma melhor forma. Porque a audiência vai acontecer, vai ser muito bem conduzida, porque tem presidenta que dá a palavra ou não, que julga as questões de ordem aqui desta audiência. nós estamos com o líder nosso aqui, também participando desta audiência. porque eu acho que, se não for isso, a gente, de fato, retoma, então, a ordem inicial da presidenta da comissão. E vamos todos nós aqui ouvir atentamente todos os convidados sobre o assunto para que, ao final, a gente se manifeste. Eu estou com essa disposição de ficar durante toda a tarde e noite aqui nesta audiência. Se todos nós também estamos, então, não há por que nós discordarmos. Pela ordem, senhora presidenta. é tentando dizer isso. Quem está chegando agora vai aprender que a gente faz audiência e faz fala com as pessoas concordando ou discordando. Eu já fiz falas aqui com auditório cheio de poder econômico da FIENG me vaiando. O que é que eu posso fazer com isso? Se a FIENG é isso aí. Então, e a gente vota projeto com galeria aberta, as pessoas vão discordar da gente, que não é um lugar de pensamento único. Pensamento único é exatamente o que nós estamos combatendo, por isso, essa audiência sobre ditadura civil-militar. Então, é no sentido, inclusive, de dizer ao deputado que está chegando, que tem pouca experiência parlamentar na Assembleia, que faz parte do processo. É evidente que é isso, faz parte do processo. Então, a gente tem que se acostumar com pessoas que pensam diferente da gente. E é isso, presidente. Vamos ver como é que a vossa excelência vai conduzir os trabalhos. Qual o artigo? Pela ordem, é o 146, a linha 4, que o deputado pode usar a palavra quando pede à presidente. A senhora concedeu para a deputada Beatriz Serqueira, por que eu sou diferente? Não, eu quero perguntar se você está pedindo qual o artigo do regimento. Pela ordem, o mesmo que a Beatriz Serqueira pediu e a senhora concedeu a palavra. Ela pediu uma questão de ordem. Não, não foi questão de ordem, não. Ela não apresentou nenhuma questão de ordem. Polícia, aí também. Não, mas espera aí, nós estamos querendo cumprir o acordo. Você pediu para a gente tirar o minuto de silêncio, nós tiramos. Eu estava no dia que a deputada Beatriz Serqueira falou aqui com a auditoria. Por favor, eu estou consultando o regimento antes de conferir a palavra, não te conferir a palavra ainda. Não te conferir a palavra ainda. O artigo que você citou é sobre pareceres, não procede, então, enquanto você não me disser qual o artigo, não está conferida a palavra. Não é pela ordem, não, senhora. Não é questão de ordem, não, senhora. Pela ordem, não está previsto no regimento. O que a senhora concedeu para a outra deputada e não? Gestão de ordem. Aí também não, não é, Ulisse? Não, espera aí, espera aí. Espera aí. Aí eu estou sendo cerceado de exercer o meu mandato. Não. Porque se uma coisa... Não, não, não. Uma coisa... Todos os presentes, deputados presentes, terão direito de fala, assim como a sociedade civil presente. A sociedade civil, que foi por muito tempo silenciada, terá prioridade na ordem de falas nessa audiência. Essa é a decisão sobre a condução do trabalho da presidência que está em exercício aqui agora. O que for regimental vai ser cumprido. O que não for regimental não será cumprido nessa audiência, que não é uma audiência típica. É uma audiência atípica pela forma, inclusive, como os senhores deputados estão se comportando. Então, quem vai dar sequência? vamos para o convidado. Eu termino a fala dele aí. O acordo, o nosso tem que terminar, o nosso também. Não, eu tinha... Eu tinha decidido que a sociedade civil estava primeiro. Gustavo Santos, eu era feliz. Espera aí, aí está de acordo. Não sei que vocês estejam querendo cumprir o acordo. Vai tentar de novo. Descumprido. Mais uma vez, suspendo. Para que o espaço, como o parlamento, fosse um espaço livre, um espaço da democracia. Só que a luta pela democracia é uma luta constante, porque ela não está conclusa, a democracia. A vigilância tem que ser constante, porque, inclusive, dentro dos espaços democráticos, há quem queira destruí-los. Há quem queira destruí-los. Mas a gente não vai permitir e vai conseguir aqui conduzir os nossos trabalhos para essa audiência pública conseguir se verificar. Está certo? Em geral, acordos são cumpridos, mas agora a gente teve aqui um recombinado. Então, vou devolver a palavra para o Caporezzo para terminar a fala dele. Quem quiser vai, vai. Quem quiser aplaudir, aplaude. A gente precisa apenas de garantir que o parlamentar tem o direito dele de prerrogativa de fala e o combinado é que depois a gente toca a nossa audiência e compõe nessa mesa. Está certo? Então, com a palavra, deputado Caporezzo. Os comunistas reclamam de 191 assassinatos comprovados, mas eles mataram 119 pessoas, 20 delas antes do AI-5. E aí tem gente que fala que é contra a anistia. Vocês estão falando aqui agora há pouco que não vai ter anistia. A anistia foi para os dois lados, não foi só para vocês. Podem vaiar à vontade, não tem problema. quando a gente confronta o número de mortos do regime militar com o número de mortos dos regimes comunistas do século XX, nós percebemos realmente o regime militar matou, só que matou pouco. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado. Obrigada. Quem quer seguir a palavra? está bom. Opa! Pode filmar. Pode filmar que está chamando de estatista. Não escutei. É crime. Vai ser preso. É crime. Vai ser preso. Filma. Está ouvindo? Está ouvindo? Eu não controlo a palavra. Gente, vamos deixar que o pessoal fale para eles irem embora o quanto antes de a gente poder tocar a nossa audiência pública. Não. Vocês fazem o que vocês falam. Cada um está aqui responsabilizando pelo que fala. Estamos numa democracia e eu não tenho o direito de cercear a sociedade civil. Mas estou falando assim para a gente conseguir tocar a nossa audiência pública, que é o objetivo aqui. Coronel Sandro, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Primeiro, eu gostaria de salientar que a verdadeira democracia se constrói também com debates entre pessoas que têm opiniões divergentes. debates em que só tem pessoas que pensam a mesma coisa não é um debate, é só uma afirmação de uma posição. Hoje nós estamos aqui não é para ofender nenhum de vocês que estão, muito pelo contrário. Eu estou aqui para fazer especificamente a defesa de duas pessoas que foram assassinadas também durante o regime militar. eu me refiro ao tenente Alberto Mendes Júnior da Polícia Militar do Estado de São Paulo e ao soldado Mário Cozel Filho do 4º Regimento de Infantaria. E por que uma vida é mais valiosa do que a outra? Não tem sentido nós, seres humanos, pensarmos isso. Se alguém aqui me disser que acha justo o que o Carlos Lamarca fez com o tenente Alberto Mendes Júnior matando-o a coronhadas de fuzil na maior injustiça quando ele estava subjugado, aí eu vou dizer realmente eu estou no lugar errado. O tenente Alberto Mendes Júnior era um trabalhador que estava lá protegendo pessoas e infelizmente ele acreditou na boa índole do militar, porque nós militares somos assim. Ele acreditou que o Carlos Lamarca não iria fazer nada com ele, mas infelizmente o tenente foi assassinado fria e cruelmente pelo terrorista chamado Carlos Lamarca. Da mesma maneira em 1970 início de 70 o soldado Mário Cozel filho ele foi assassinado quando estava trabalhando, ele era sentinela de um quartel servindo o exército como todos os jovens brasileiros o fazem e um bando de terroristas atirou um carro bomba na entrada do quartel e provocou a morte do soldado Mário Cozel que teve o corpo todo estraçalhado eu me pergunto algum ser humano tem o direito de fazer isso? algum ser humano pode se alegrar com mortes tão cruéis de pessoas inocentes o que eu digo para vocês que estão aqui e devem ter mágoa no coração e é compreensível porque de todo conflito muitas das vezes a razão sempre pertence àquele que quer prová-la mas eu só digo uma coisa que eu não posso esquecer nós compomos o Estado brasileiro e somos parte da mesma população nós presidente aí o canto Oi você terminou o coronavírus não porque foi combinado com o líder e que quando houvesse canções de ordem aí interrompe eu não combinei isso não e a presidenta sou eu você pode por favor concluir gente vamos só peço para restabelecer o meu tempo aí por gentileza não não vai ser restabelecido o senhor pode continuar eu vou falar mais então presidente que eu estou tentando cumprir o acordo nós fizemos um acordo eu estou tentando cumprir estou tentando cumprir quando eu sair daí desculpe se o presidente falou pela senhora mas ele falou pela senhora se a senhora é a presidente então assuma essa presidência uai eu estou assumindo a presidência aqui ele falou ele falou que se houvesse canção de ordem ele veio intermediar um acordo repõe o meu tempo deputado deputado vamos concluir desculpe presidente eu respeito a senhora mas o líder Ulisses quando nós falamos sobre a questão das canções de ordem que competiriam com a fala a vai individual não ele disse não aí não o que eu disse para o senhor é o seguinte eu não tenho como controlar porque ele está intermediando ele tem que intermediar um acordo não eu não tenho como controlar a participação da sociedade civil tem é só restabelecer o tempo que eu vou continuar falando senão não tem graça está paralisado o seu tempo o seu tempo foi paralisado estou falando para você tem um minuto para concluir um minuto para concluir porque o seu tempo já foi utilizado então como eu dizia democracia prevê que todos têm o direito de se manifestar e de opinar eu fico muito feliz de estar aqui hoje nesse parlamento porque infelizmente em outros lugares do mundo e aqui no Brasil Deus queira que não mas daqui um tempo nós também estaremos impedidos de exercer o nosso direito de liberdade as pessoas não podem falar e saibam uma coisa a democracia militar que funcionou no Brasil de 1964 a 1984 salvou o Brasil de se transformar em um país comunista em que todos são escravos em que ninguém pode se manifestar em que ninguém tem a liberdade eu queria era que quem de vocês que tivesse a oportunidade de ir em Cuba ou na Coreia do Norte fosse lá para frente do prédio da presidência da república e criticasse o regime aí vocês vão saber o que é a democracia aqui no Brasil tem a democracia e vocês a esquerda como um todo não estão acostumados ao contraponto sabe por quê porque acham que só vocês têm razão e que são os guardiães da virtude mas não o Brasil conservador se levantou com mais de 50 milhões de pessoas e acreditem nós não deixaremos vocês destruírem o Brasil podem ter essa certeza e enquanto eu estiver aqui nesse parlamento nada daquilo que ofenda as nossas opiniões vai passar livremente em qualquer plenário dessa casa sem que eu venha aqui expor a minha opinião contrária porque eu estou num país democrático eu tenho o direito de falar e nenhum de vocês vão me calar e assim eu digo Brasil acima de tudo e Deus acima de todos ok com a palavra deputado Eduardo Azevedo bom eu estou vendo aqui né vários cartazes falando a respeito de ditadura nunca mais então eu tenho certeza que vocês não vão importar se nós colocarmos mais esse cartaz e coloca pra nós capores eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham desse tipo de ditadura já que vocês estão dizendo nesse ponto e a organização das nações unidas a ONU fez um documento no qual 50 países assinar uma nota de repúdio contra Daniel Ortega que é apoiado pelo presidente que vocês apoiam então eu quero fazer aqui nessa tarde um requerimento pra presidência da casa pra que ela envie uma nota de repúdio ao presidente Lula por não ter assinado o decreto da ONU contra a ditadura que está acontecendo na Nicarágua então o presidente estou fazendo um requerimento pra que a senhora envie a nota de repúdio pro presidente Lula porque ele não assinou o termo da ONU contra a ditadura que é feita nos países sul-americanos obrigado viu gente bom queria que agora vamos lá pessoal agora nós vamos compor a mesa da nossa audiência pública tá certo então eu vou passar antes pra deputada Beatriz Serqueira que pediu também a palavra pessoal primeiro eu quero primeiro eu quero primeiro eu quero primeiro eu quero pedir perdão eu quero pedir perdão eu quero pedir desculpas a cada homem a cada mulher torturado pela ditadura que teve que passar por esse momento quero pedir perdão as filhas e os filhos de homens e mulheres torturados pela ditadura ter isso no parlamento significa que nós precisamos ainda lutar muito para vencer o fascismo para vencer esta visão de mundo que ainda existe só aumenta o nosso desafio então perdão por vocês terem que passar por esse momento mas perdão ainda por eu ter visto servidores da Assembleia com crachá da Assembleia exaltando o que acabou de acontecer eles foram embora agora porque provavelmente não são servidores efetivos não são servidores que prestam serviço à Assembleia devem prestar serviço a algum gabinete então é um mecanismo estranho até porque os servidores da Assembleia são zelam pela democracia tanto quanto nós mas alguns de gabinete é uma tática estranha o parlamentar a pessoa precisa vir aqui e trazer os seus para que ele traza a sua própria palma a palma acompanha o parlamentar a palma remunerada acompanha o parlamentar então eu quero pedir desculpas por isso também são trabalhadores que são remunerados com dinheiro público que vieram aqui e exaltaram exaltaram que a ditadura matou pouco porque nós ouvimos isso aqui é um lamento então primeiro eu quero pedir perdão pedir desculpas por esse momento mas nós vamos agora sob a presidência da deputada Bela começar a audiência a audiência começa agora eu pedi a ela para o uso da palavra antes da composição da mesa para trazer os reais cartazes que eu queria pedir a autorização de vossa excelência para que na chamada que eu fizer nós pudéssemos colocar aqui como um símbolo da memória porque o que nós estamos o que eles tentaram fazer é um apagamento de memória então nós vamos fazer esta a melhor audiência sobre por que nós estamos aqui e eu quero fazer a chamada que nós vocês estão com os cartazes eu também trouxe dos mineiros assassinados e mineiras e desaparecidos cada um que eu disser eu vou se alguém puder pegar está autorizado presidenta a colocar com certeza obrigada nós vamos colocar aqui agora dizer por quem nós estamos aqui em memória de quem nós estamos aqui e para que essa história que foi relatada até agora há pouco não se repita José Carlos Novaes da Mata Machado Benedito Gonçalves Inês Etienne Romeu Antônio Carlos Bicalho Lana Carlos Alberto Soares de Freitas José Maximino de Andrade Neto João Batista Franco Drummond Presente Devanir José de Carvalho Presente Eduardo Antônio da Fonseca Presente Itair José Veloso Presente Ivan Mota Dias Presente Antônio Joaquim de Souza Machado Presente Antônio dos Três Reis de Oliveira Presente José Júlio de Araújo Presente Jeová Assis Gomes Presente Idalísio Soares Aranha Filho Presente Augusto Soares da Cunha Presente Joel José de Carvalho Presente Áurea Elisa Pereira Valadão Presente Arnaldo Cardoso Rocha Presente Orlando da Silva Rosa Bonfim Júnior Presente Adriano Fonseca Filho Presente Elson Costa Presente Gildo Macedo Lacerda Presente Ciro Flávio Flávio Salazar Oliveira Presente Carlos Schimmer Presente Elcio Pereira Fortes Presente Getúlio Getúlio de Oliveira Cabral Presente Horacílio Martins Gonçalves Presente Oswaldo Orlando da Costa Presente Paulo Paulo Costa Ribeiro Bastos Presente Paulo Roberto Pereira Marques Presente Pedro Alexandrino Oliveira Filho Presente Raimundo Eduardo da Silva Presente Raimundo Gonçalves de Figueiredo Presente Rodolfo de Carvalho Troiano Presente Valquíria Afonso Costa Presente Walter de Souza Ribeiro Presente Zuleika Angel Jones Presente José Toledo de Oliveira Presente Juarez Guimarães de Brito Presente Maria Auxiliadora Lara Barcelos Presente Nelson José de Almeida Presente Eu fiz a chamada presidenta e demais colegas Os mineiros e mineiras assassinados e desaparecidos políticos durante a ditadura civil-militar É por eles e por tantos outros do país inteiro que nós estamos aqui e fazemos a luta em defesa da democracia Agradeço E com essas palavras e com mais cartazes que terão aqui nós vamos ocupar esse auditório com a luta para que isso não se repita para que nenhuma ditadura civil-militar se repita para que os verdadeiros terroristas que são aqueles que atacaram a democracia no dia 8 de janeiro de 2023 sejam exemplarmente punidos e para que a gente não se esqueça de que o Estado autoritário mata tortura os seus Então é por tudo isso que nós estamos aqui Obrigada, presidenta Obrigada a você, Bia Queria passar então a palavra para o deputado Betão Pessoal, boa tarde então para todas e todas Inicialmente lembrar aqui que esses caras que vieram aqui são tão caras de pau que não ficam nem com a bochecha vermelha para tumultuar canalhas canalhas é isso mesmo Eu preferi escrever aqui um pouquinho meu discurso para não perder nada sobre essa discussão porque são quase seis décadas passaram-se 59 anos 59 anos do golpe militar e após a apuração da Comissão da Verdade os inúmeros crimes cometidos inclusive lá na minha cidade em Juiz de Fora nós fizemos uma comissão municipal da verdade nós levamos muita gente que foi presa foi torturada cidade quartel lá um monte de quartel e esses crimes de tortura e assassinato eles continuam sem punição e durante os últimos anos durante as últimas quase seis décadas tivemos que conviver com aqueles que fizeram e ainda fazem a apologia da ditadura militar como fizeram aqui nesse momento aliás presidenta um deles chegou a falar no seu discurso aqui que matou pouco eu acho que cabe alguma coisa contra ele depois nós vamos pensar nisso são os mesmos que em 8 de janeiro de 2023 tentaram aplicar um golpe aqui no Brasil novamente contra o povo brasileiro que expressou democraticamente o seu voto no companheiro Lula os jovens trabalhadoras e trabalhadores que na posse do Lula gritavam sem anistia como foi feito aqui estão cobertos de razão porque esse grito de sem anistia está engasgado desde o fim da ditadura militar na garganta dos militantes na garganta do povo brasileiro então é uma palavra de ordem extremamente atual que ocorreu na posse de Lula depois desse período da tentativa de golpe que aconteceu aqui hoje mas voltando aos tempos da ditadura seria bom lembrar também do Brasil ame ou deixo que é praticamente o mesmo slogan que o verme que foi eleito em 2018 colocou no país e da famosa frase de Delfim Neto esperar o bolo crescer para depois dividir uma divisão que nunca chegou pelo contrário a uma concentração de renda cada vez maior e principalmente durante a pandemia os bilionários ficaram cada vez mais bilionários e o povo sendo jogado na miséria absoluta e naquela época provocou um dos maiores arrochos salariais da história política brasileira da história econômica brasileira e tudo isso é feito como foi feito também no golpe de 2016 para aplicar os planos do imperialismo a reforma trabalhista a reforma da previdência os cortes nos gastos para poder garantir cada vez mais juros para pagar a esses especuladores internacionais é o mesmo processo que aconteceu em 64 que aconteceu em 2016 para atender ao mesmo tipo de gente a 1% da população mundial que aplica esses golpes de tempos em tempos os militares eles conseguiram o controle por um tempo um tempo aliás que custou muito sofrimento ao povo brasileiro no campo e na cidade mas a revolta e a indignação começou a se expressar e eu queria relembrar aqui alguns acontecimentos o comitê em defesa dos presos políticos em 74 e 75 que foi constituído logo após a morte do jornalista Vladimir Herzog o movimento contra a carestia que culminou com um grande ato na Praça da Sela em São Paulo na década de 70 mais precisamente em 1978 a greve de fome dos presos de Itamaracá em Pernambuco em 79 as várias manifestações dentro e fora das universidades entre 76 e 78 a greve dos metalúrgicos entre 79 e 81 que levou milhares de pessoas às ruas em todo o Brasil uma greve nacional e que levou diversos diretores do do ABC dos sindicatos metalúrgicos do ABC à prisão inclusive o companheiro Lula a classe trabalhadora mineira integrou-se a esse movimento nacional as grandes mobilizações dos professores de origem ao que hoje nós chamamos de SIDUT na época era UTI os movimentos grevistas aqui em Belo Horizonte a construção da oposição bancária que tirou os pelegos e os interventores da direção do sindicato os trabalhadores da construção civil que organizaram uma grande manifestação em Belo Horizonte cansado dos baixos salários das péssimas condições de trabalho são alguns exemplos que a gente tem procurado lembrar e foi todo esse movimento que culminou na luta pelas diretas já que naquele momento foi a expressão maior do que o povo brasileiro exigia o fim da ditadura militar e a democratização do Estado brasileiro então a gente luta essa luta é contínua é uma luta contínua ela não para em determinados momentos o fascismo ele coloca a sua cara para fora da forma mais perversa ganhar espaço nesse período do governo do verme Bolsonaro e permitiu que essas vozes que vem das profundezas se revelassem aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais como também em diversas câmaras de vereadores não é belo e como também no Congresso Nacional então a nossa luta não pode parar ela vai ser contínua até quando a gente realmente definitivamente tomar o poder acabar com o capitalismo nesse país implantar a luta socialista para a gente poder efetivamente ter a classe trabalhadora no povo obrigado pessoal obrigada Betão eu queria aqui só de público agradecer ao líder do nosso bloco a Ulisses que teve presente aqui na hora que precisa acho que esse é um trabalho fundamental agradecer também aí as palavras do Betão e da Bia que eu acho que expressam um pouco uma desculpa que não é exatamente nossa a gente sabe de que lado que a gente está mas é uma desculpa da casa sabe eu acho que é um momento assim onde quem perde é a democracia quem perde é a Assembleia Legislativa quando as pessoas vêm com o retrato de companheiros que foram torturados assassinados numa luta incessante por justiça e são desrespeitados dessa forma sabe então agradecer a vocês companheiros de luta assim e rapidamente vou compor a mesa mas queria colocar aqui algumas questões sobre a nossa democracia de fato muito inconclusa e aí algumas das palavras de ordem que foram ditas aqui sem anistia sem anistia o Brasil foi um país que ao fazer a sua transição da ditadura para a democracia deixou muito de ditadura na nossa democracia a forma como se organiza o código penal no Brasil as ocupações militares e a forma como a polícia opera nas periferias destroem e corroem a nossa democracia a não observância de que espaços como esse no parlamento são um espaço de liberdade de expressão mas não significa que você pode dizer tudo porque liberdade de expressão pressupõe o princípio da democracia você não pode usar a liberdade de expressão para atacar o próprio princípio democrático e a nossa dificuldade de controlar isso faz com que esse fenômeno político patético patético sabe de falas transfóbicas racistas machistas e fascistas se prosperem no parlamento sem que haja um controle democrático disso nós vamos ter que fazer esse debate nós vamos ter que fazer o debate da desmilitarização das polícias nós vamos ter que fazer o debate sobre as torturas que existem ainda hoje nas periferias nós vamos ter que fazer o debate sobre o encarceramento em massa e nós vamos ter que fazer o debate sobre o controle democrático que existe entre os poderes das instituições e esse é o grande debate que se inaugurou esse ano no dia 8 de janeiro ao dizer não o que aconteceu em Brasília não foi uma manifestação aquilo foi uma tentativa de golpe que ataca contra a democracia e não você não pode defender aquilo você não pode defender aquilo porque aquilo é um ataque contra as instituições democráticas e eu acho que esse é um debate que nós vamos ter que levar sabe qual o limite do que pode ser dito aqui para a gente avançar como democracia algumas coisas vão ter que ser pressupostos mesmo então assim sinto muito pelo que aconteceu mas agora sim acho que a gente inicia depois da fala da Bia do Betão a nossa audiência pública você quer falar Ulisses também vou passar só a palavra para o Ulisses para a gente compor a mesa eu acho que a gente devia levar a mesa o comportamento desse assessor de deputado aqui hoje dar uma boa tarde a todas e a todos companheiros e companheiras cumprimentar a nossa presidenta Bela ao cumprimentar a presidenta parabenizar pela condução dos trabalhos pela iniciativa que levou a esta proposta não só assinada pelos deputados e deputadas que compõem a audiência mas obviamente pelos movimentos que sugeriram a gente poder fazer esse debate aqui cumprimentar a companheira Bia eu não posso deixar de registrar realmente a lamentação nossa por ter que assistir uma situação dessa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais falei rapidamente aqui com o presidente falei com o líder de governo de que este assunto tem que ser pauta da nossa próxima reunião de líderes é inimaginável é surreal se aqui não tivesse não só eu mas cada um assistindo isso acreditar que é possível dentro da Assembleia Legislativa sobretudo a nossa Assembleia que goza sem dúvida nenhuma de um trabalho exemplar em todo sentido democrático representativo técnico a gente tem que assistir algo como nós estamos assistindo aqui isso na verdade só existe pessoas como estes deputados que aqui e outros que compartilham desse pensamento também porque existem aqueles que estão batendo palma por aqueles que acompanham por aqueles que assistem isto convivem com isto aceitam isto apoiam isso então isso realmente nos chama a reflexão dentro daquilo que a Bia abriu um pouco a proposta do debate quando ela ela falou que é a grande responsabilidade que nós temos de trabalhar isso na sociedade nós vencemos uma eleição mas estamos longe de ter a condução e o poder real de promover as transformações que o nosso país precisa talvez em políticas públicas que venham melhorar a vida da sociedade nós vamos conseguir avançar sonho acredito e vamos trabalhar para isso mas mudar a consciência do nosso povo é um trabalho longo e que está mais do que nunca provado e comprovado em falas como essa que não é isolada infelizmente não é isolada que ela parte de uma lógica de total desrespeito ao princípio democrático porque é o que a Bela disse a democracia não pressupõe o direito único de você falar o que quer a todo lugar e a todo momento mas sim de respeitar o outro e nós não conseguimos ter neles o mínimo o mínimo bom senso e respeito que o parlamento requer ou a pessoa humana com o outro que um sistema democrático requer então é lamentável a gente ter que conviver com isso mas isso nos chama sem dúvida a atenção para que a gente pense o quanto nós temos que promover esse debate quanto nós temos que trabalhar com a base quanto nós temos que continuar militando e organizando nos movimentos nos partidos enfim na sociedade então essa responsabilidade é uma responsabilidade da Assembleia Legislativa que traz o debate e esse exemplo não pode partir daqui o exemplo de aceitar situações como essas o exemplo de deixar que isso continue nós não podemos aceitar para que isso não seja modelo para outras câmaras modelo para a sociedade modelo para quem está batendo o pau para isso a Assembleia tem e nós vamos pautar isso aqui eu quero assumir esse compromisso de que não podemos aceitar que isso continue na Assembleia esse é um espaço que foi proposto um debate qualquer outro é triste talvez a gente ter que ver que outros vão propor um debate paralelo mas se eles quiserem fazer um outro debate que o façam mas nós dentro da nossa responsabilidade nós vamos deixar que isso continue dentro da Assembleia e diante disso cabe também a nossa não só o lamento mas as desculpas por ter que não só submeter cada um e cada uma que está aqui mas a sociedade mineira que está assistindo não vai continuar assistindo esse circo que foi montado por parte de deputados nessa casa então nesse sentido eu queria só registrar essa reflexão deputada mas assumir o nosso compromisso para que a gente continue pautando o bom debate que é a nossa responsabilidade o nosso bloco democracia e luta parabéns a cada um e a cada uma por acreditar e por confiar no nosso bloco no nosso trabalho e continuar presente aqui nessa luta conte com a gente muito obrigado obrigada Ulisses queria registrar a presença do deputado Jean Freire e é isso vamos tomar providências vamos fazer luta se essa audiência teve esse tumulto também é porque o tema que a gente está trazendo incomoda coloca o dedo na ferida e o nosso compromisso aqui é de fazer toda a luta que for necessária para massacrar o fascismo não estou falando de massacrar ninguém estou falando de massacrar o fascismo o fascismo tem que ser extinto e massacrado no nosso país eu acho que esse é um pouco do nosso trabalho e isso é diferente de massacrar as pessoas massacrar as ideias fascistas isso não pode prosperar então vamos compor a mesa queria chamar aqui primeiro João Moraes que é ex-deputada federal e dirigente do Partido Comunista do Brasil Vanessa Portugal presidente do PSTU e dirigente do CSP com lutas Carolina Lobo advogada e presidente do Observatório da Democracia da OAB Minas Fernando Gonzaga Jaime vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais representando Robson Sávio Reis Souza presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos em Minas Gerais e ex-coordenador da Comissão da Verdade em Minas Gerais Alberto Betinho Duarte ex-presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia Lucas Caetano Teles Cardoso do Movimento Nacional dos Direitos Humanos e Alessandra César Mello que é presidenta do Sindicato dos Jornalistas e Profissionais de Minas Gerais Todos muito, muito bem-vindos vou transferir a presidência agora para o deputado Betão conduzir os trabalhos Todos muito, muito como angolista Combinando aqui com os nossos convidados, é uma fala de cinco minutos, podendo chegar a oito. Pode ser assim, gente? Ok. Então, a doutora... Espera aí que agora eu fiquei sem a nominata aqui. Isso. Obrigado. Espera aí. Pode puxar a cadeira para cá? Obrigada. Está sendo lembrado aqui que o Cláudio Cardoso da Silva, que estava com o convidado aqui também, como demorou em função da situação que todos se presenciaram, ele teve que se ausentar. Ele é advogado e diretor de relações sindicais dos sindicatos advogados. E nós vamos passar a palavra, como havíamos combinado, para a Carolina Lobo, que é advogado e presidente do Observatório da Democracia, da OAB, que havia pedido, não é, Carolina? Porque ela também tem compromissos. Na verdade, eu tenho que ir no meu lugar. Ah, então, ok. Pode começar, então. Bem, boa tarde a todas, a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa dessa necessária, importante, fundamental audiência, na pessoa de uma ex-militante falecida no ano de 2016, que foi torturada, que deu à luz da sua primeira filha no cárcere, que teve a sua filha criada pelo Tio, que foi uma grande militante revolucionária aqui do Estado de Minas Gerais, sempre nos nossos corações, Gil Cicocenza, que certamente foi companheira de muitos de vocês. Excelentíssima deputada Bela, excelentíssimo deputado Betão, deputado Ulisses, deputada Jô, colega, camarada, amiga Vanessa, Alessandra, Betinho, Jaime, todos os presentes, todas as presentes, eu queria agradecer a oportunidade e lamentar profundamente que os deputados, as excelências, coronel Sandro, deputado Caporezo, deputado Eduardo Azevedo, que tanto clamam por democracia, não permaneçam nesse auditório para ouvir, para travar um diálogo, como eles mesmos questionaram, sobre a importância de se travar esse diálogo. Não estão aqui para ouvir o outro lado, o lado da sociedade, o lado do Estado, que reconheceu, reconheceu, numa autocrítica, os crimes cometidos. É muito triste, de fato, que eles não fiquem aqui e não permaneçam. Me apresentando, meu nome é Carolina, eu sou advogada, presido atualmente o Observatório da Democracia da OAB Minas Gerais, que foi um instrumento criado pela ordem como repúdio e como medida aos atos violentos, antidemocráticos e terroristas que ocorreram no Brasil no dia 8. Infelizmente, como a deputada Bela deixou claro, a democracia brasileira é uma democracia que ainda engatinha. E, infelizmente, isso faz com que a truculência, o ódio esteja arraigado na nossa sociedade, culturalmente arraigado. E os atos que nós vimos também foram compostos e praticados por advogados. Então, esse instrumento do Observatório foi uma medida não apenas para receber essas denúncias e, em certa medida, encaminhar para os fóruns adequados da ordem dos advogados do Brasil, para que os advogados que têm, por obrigação legal e constitucional, a defesa do Estado Democrático sejam também responsabilizados, mas como um instrumento para trabalhar a necessidade de defesa da democracia a partir de uma educação para a democracia, de uma educação defensiva, que é exatamente o que as deputadas Bela e a deputada Bia reforçaram. São finalidades da OAB a defesa da Constituição, da Ordem Jurídica do Estado Democrático de Direito, a teor da nossa legislação que cria o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. E, infelizmente, o que nós assistimos nos últimos anos, em especial no início do ano, nos últimos meses, e temos assistido ainda, como assistimos aqui agora com a presença dos deputados que vieram para tumultuar e proferir discurso de ódio, não são fatos isolados, são fatos que acontecem ao redor do mundo, como exemplo do atentado da ocupação do Capitólio nos Estados Unidos. São atos desencadeados por fascistas, por gente historicamente conhecida, que já implodiu a democracia em outros momentos históricos e que foi responsabilizada depois por acordos e órgãos internacionais. Essas novas formas autoritárias são insidiosas, contínuas, são estratégias que são observadas de forma comum ao redor do mundo e que incentivam a violência, a desobediência, o ataque às instituições. O objetivo deles é exatamente o de criar o caos, de justificar golpes e estabelecer regimes autoritários e autocráticos. E, no Brasil, nesse último período, que, felizmente, nós conseguimos derrotar institucionalmente nas eleições do ano passado, mas ainda não em ideologia, em cultura, porque, como disse corretamente o deputado que deixou esse plenário, eles tiveram, sim, 50 milhões de votos e eles tiveram, sim, e ainda continuam tendo o apoio de grande parte da população, é um processo que é embasado em deturpação conceituais, em notícias falsas que contam com a ação e na ação intencional de autoridades de todos os poderes e espectros políticos que deveriam, por atribuição legal, defender a democracia. Mediante o uso de inúmeros instrumentos de alinação social, tais como sistemáticas premissas legais, ataques cotidianos às instituições constitucionalmente estabelecidas, manifestações de incentivo à ruptura democrática com o uso legal de força e de material bélico de toda a ordem, chegando até a antes inimaginável hipótese ocorrida no Brasil de um atentado à bomba às vésperas, tentado, um atentado tentado à bomba às vésperas da posse da presidência da República. No dia 8 de janeiro, como já bem lembrado aqui, por vossas excelências, essa nação assistiu estarrecida à ocupação, uma horda, profanando a Praça dos Três Poderes, depredando o patrimônio público e tentando perpetrar um golpe de Estado e precisa ser nomeado tentando perpetrar um golpe de Estado. Isso nunca aconteceu no Brasil. O Brasil teve o seu... Quando a capital era no Rio de Janeiro, a gente tinha o Palácio do Catete e nunca uma sede de governo ou a casa de um presidente da República foi invadida, nem mesmo na ditadura militar. E, no dia 8 de janeiro, a despeito da guarda presidencial, que é composta desde 1822 por parte do Exército Brasileiro, o Palácio foi invadido com a anuência de parte do Estado que se perpetua, perpetua as suas ideias através de uma lógica de amigo e inimigo que precisa ser combatida, revista e rediscutida. E passa pela rediscussão da forma de educação que ocorre dentro do Exército Brasileiro, passa pelo combate às escolas cívico-militares que querem ressurgir e retraser no Brasil esse tipo de pensamento autoritário e antidemocrático. Essa ameaça precisa ser entendida como uma ameaça ao Estado Democrático de Direito e as instituições precisam assumir o seu papel. É por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil, reconhecendo, criou o Observatório e tomou medidas em nível nacional para que possa, inclusive, punir, não numa lógica de perseguição, mas garantindo aqueles preceitos que o Estado autoritário não garantiu. É lamentável que deputados, que pessoas que formulam leis, que pessoas que são eleitos democraticamente, não compreendam que a cassação do habeas corpus, a dissolução do parlamento, a punição de pessoas por se manifestarem, são ações que acabam com a liberdade individual, mas, sobretudo, com a capacidade coletiva de se insurgir às violências e de formar uma democracia. Uma democracia, deputados, é exatamente a possibilidade de dialogar, de construir consensos, mas também é a possibilidade de participar do poder. Por isso é que é necessário rediscutir e por isso que é muito importante ver um parlamento que não é composto só por homens brancos militares e proprietários, mas que é composto por mulheres, por pessoas negras, por homens negros, por mulheres trabalhadoras, por trans, por lésbicas, por todas as faces desse país. E é isso que a gente, na OAB, vai defender e vai lutar para que seja efetivado nesse país. Agradeço a fala. Obrigado, Carolina. Durante a fala da Carolina, a TV Assembleia entrou ao vivo para toda Minas Gerais. Então, nós estamos agora ao vivo para todo o povo mineiro possa assistir ao bom debate. Então, nós vamos passar a palavra aqui para o deputado doutor Jean, em seguida para a Alessandra César por Melo, que é do Sindicato dos Jornalistas Profissionais, que parece que ambos irão a uma outra audiência daqui a pouquinho. Não é isso? Isso aí, deputado Betão. Foi exatamente por isso que eu solicitei fazer essa fala. Estava vendo ali a nossa companheira, falei, ela vai estar na outra audiência também comigo. Audiência importante isso também, que nós vamos homenagear alguns servidores da Rede Minas, da Rádio Confidência, e dialogar sobre essa questão de desmonte desse setor pelo governo Zema. Bem, eu estava, hoje, eu participei de uma audiência pública para debater sobre a questão dos policiais penais, depois eu fui em uma audiência na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a gente está debatendo e apresentando várias propostas, tentamos adiar a votação naquela comissão que eu faço parte de alguns projetos, dois projetos também do governo, que trata sobre a reforma administrativa, mas que traz muitas maldades ali. antes e depois eu tive reuniões no gabinete, agora, hoje, dia mundial da água, acabei de falar na tribuna, votei projetos de leis, tem essa audiência daqui a pouco, ou seja, várias temáticas, que eu já vi vários companheiros aqui, em muitas delas hoje eu estive com a Bela, com o Betão, dialogar, e em cada situação dessa falávamos sobre direitos, falávamos sobre temáticas diferentes, sempre pautado pela democracia, sempre pautado pelo respeito ao próximo, pela defesa dos que mais precisam, pela defesa da Mãe Terra, da Irmã Água, e eu sentei aqui agora, vi um papel escrito aqui na minha frente, vi uns rascunhos aqui, vi alguns rascunhos, destruiu o Brasil, salvou do comunismo, democracia militar, divergente, terrorista, vi uns rascunhos na minha mesa, tomei um susto, falei assim, o que é que você está fazendo aqui na minha frente, mas eu vou fazer uma bolha aqui agora, e isso é a bolha, é essa a ideia que o deputado Betão fala muito, fazer pílulas e jogar, é essa a ideia, pílulas de asneiras, jogar, então fiz uma bolha, e vou depois colocar umas setas, porque assim, os meus filhos, desde mais novo, eu tenho um filho de 16, uma filha de 19 anos, e eles ficam questionando, por que, pai, eu vou em alguns movimentos, na rua, que você nos chama, nós vamos nas comunidades dialogar, eu vejo o bloco de vocês, quando você pauta, algumas situações dos colegas, deputados, eu vejo vocês falar sobre direitos, democracia, aí eles mesmos definiram, na cabeça deles, eles mesmos definiram o que é a esquerda, que pauta o amor, que pauta a solidariedade, e aí eu acho que não é nem questão de circo, porque às vezes a gente fala assim, isso é palhaçado, mas os palhaços são tão legais, eles fazem a gente sorrir, o circo faz arte, o circo faz arte, é mediocridade mesmo, é maldade, é ódio, é isso, e ainda bem, Betão, que a TV Assembleia entrou agora, que acho que o povo mineiro merece ouvir vários debates, vários debates, é muito interessante a gente participar durante o dia, eu sei que Vossa Excelência é assim, a deputada Bela é assim, durante vários dias, participa de várias audiências, dialoga sobre vários temas, aprendemos muito, tem uns que a gente não domina muito, chega e aprende, mas tem gente que é só a mesma coisa, onde anda? Sai daqui, corra para a tribuna para falar a mesma coisa, onde vai a mesma coisa, não muda daquilo, não muda. E eu sentei aqui, segurei aqui na mão do companheiro, que acabei de conhecer, e perguntei para ele, você sabe se aqui tem alguém que é filho, parente, ou amigo de alguém que sofreu, que foi torturado na ditadura militar? Ele se curvou, olhou para mim e falou, eu. Eu. Lucas, historiador do movimento dos direitos humanos, do movimento nacional dos direitos humanos, filho de Mauro Teles Cardoso, que foi torturado. Hoje, quando eu fui comunicado por um deputado, por eu ser líder de minoria, o deputado chegou, numa da audiência que eu estava, e falou que ia vir aqui. falei para o deputado Betão, eu vou lá, pede ao pessoal para a democracia, nesse momento fala de democracia, a gente só quer colocar nossas opiniões, tal, nós temos direito regimental, eu disse o seguinte, nós vamos fazer a nossa audiência também, eu falei, olha, o dia que for fazer a de vocês, eu nem lá vou. E eu acho que tem situações que é uma afronta só de aparecer, mas poderia, às vezes, aparecer, como minha colega ali, que me antecedeu, falou, talvez não para o debate, mas para uma aula, para uma aula, às vezes tem situação que a melhor coisa que a gente faz é ficar em silêncio para tentar, nem que seja por osmose, entrar alguma coisa. Quero parabenizar, deputado Betão, feliz Betão, porque falar sobre esse tema incomoda muita gente, e nós não devemos deixar de parar, parar de falar. Às vezes alguém pensa assim, mas por que também estão pedindo sobre isso? Nós temos que debater. É importante a TV Assembleia estar mostrando agora, as pessoas que estão assistindo em casa, é uma verdadeira aula. Nós temos que olhar para o retrovisor, tem gente, não vamos olhar para o passado, vamos, nós temos que olhar para o retrovisor, senão não há ultrapassagem que a gente vai fazer, vem um carro, a gente não olha para o retrovisor, vem um carro e bate. Então é importante olhar para o retrovisor, sim, é importante. Então, parabéns Betão, se eu já era muito feliz com a nossa bancada na legislatura passada, hoje eu sou mais feliz ainda, porque temos companheira como a Bela, companheiras como a Macaé, companheiras como a Lohana, mulheres que travam luta aqui, que vieram somar com essa bancada, então muito obrigado. Eu vou ter, assim como a Alessandra, também nós vamos ter que sair agora para uma outra audiência, para debater outro assunto, mas também que, no fundo, acaba vendo algo que tem a ver nessa luta constante do dia a dia. Então eu peço desculpas, que eu vou ter que sair, porque eu também, mesmo apoiando as causas de vocês, Lucas, eu nunca vou saber, por mais sensibilidade que eu tenho para debater sobre essas causas e para fazer esse enfrentamento, eu nunca vou saber, Lucas, o que foi a ditadura militar, nunca vou saber. eu nunca vou saber o que é sofrer com a tortura, porque eu não fui torturado e eu não sou filho de alguém que foi torturado. Então, se as pessoas não têm sensibilidade, no mínimo, elas deveriam ficar para ouvir, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Por mais que nós tenhamos sensibilidade com a causa, nós não vamos saber, porque eu não passei o que o seu pai passou. Então, um grande abraço a vocês, um ótimo debate, muito obrigado, deputado Betão. Obrigado, deputado doutor Jean. Nós vamos passar a palavra agora para a companheira Alessandra César Mello, presidenta do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Vou marcar meu tempo aqui. Primeiro, obrigada pelo convite, prazer estar aqui, parabenizar toda essa plateia, que mais uma vez colocou para correr dessa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos a extrema-direita fascista. Então, vou parabenizar vocês aqui e também as deputadas pela condução firme nesse enfrentamento que eu acho que vai ser direto e acho que até a gente tem que ocupar mais a Comissão de Direitos Humanos a partir de agora, nós, sociedade civil, para ajudar, dar força e fazer esse enfrentamento, porque isso é absurdo que a gente abra uma Comissão de Direitos Humanos com o pedido da extrema-direita fascista, homenagem, um minuto de silêncio a uma pessoa que tanto torturou e matou como o coronel Brilhante Ustra. Eu quero dizer aqui, muito brevemente, que eu tenho muito orgulho de ser jornalista e muito orgulho do papel que nós, jornalistas, desempenhamos todos durante o regime militar. A gente teve 27 mortos, jornalistas mortos durante o regime militar, mais de 100 vítimas de atentados. Aqui em Minas Gerais, o nosso sindicato dos jornalistas foi alvo de bomba duas vezes, um em 79 e outro em 80. Outros jornais, principalmente os alternativos, que faziam esse enfrentamento e tinham uma função muito importante, que era revelar para a população, mostrar o que, de fato, era o regime militar e também colocar, trazer à tona a questão da tortura, que ficou durante muito tempo silenciada pela grande mídia, que, no começo do golpe, apoiou, aplaudiu e deu guarida para a ditadura militar, para o que aconteceu e que teve tanta consequência danosa para a nossa sociedade até hoje. A Bela disse aqui, no começo da fala dela, lembrando os requisitos, dos resquícios da ditadura que ainda permanecem no Brasil, o encarceramento em massa da população preta e pobre, a violência militar das polícias. Tudo isso são coisas que a gente trouxe de uma ditadura, de uma ditadura que não foi bem discutida, não foi bem resolvida, com uma anistia geral. Também deveríamos... Hoje, a gente é contra essa anistia, mas é o que aconteceu também, restrita. Ela acabou passando a mão na cabeça de muitos torturadores e apagando um pouco dessa história que a gente tem que resgatar, trazer e debater publicamente, porque o que a gente viveu durante os quatro anos do desgoverno Bolsonaro, poderia, quem sabe, se continuasse, graças a Deus, ou a Zeus, perdão, isso foi barrado democraticamente nas urnas, mas a gente não está livre desse problema. Então, nós, jornalistas, tivemos um papel muito importante nesse enfrentamento, principalmente os jornalistas que participavam dos jornais alternativos, então é com grande orgulho que eu venho aqui reverenciar também a memória de todos eles, especialmente do Vladimir Herzog, que foi um caso de grande repercussão, o mais conhecido, pela violência com que foi assassinado e pela mentira que o Estado tentou impor e que foi desvendada tão tardiamente, oficialmente desvendada tão tardiamente. Então, tenho muito orgulho hoje de ser presidente e representar essa categoria, e também uma categoria que sofreu muito durante o governo Bolsonaro, uma categoria que tinha na figura do presidente da República a pessoa que mais incentivava a violência contra jornalista. Nós batemos recorde de violência contra jornalista no governo Bolsonaro, porque a extrema-direita vem aqui falar de democracia, de contraditória, mas ela não gosta de ser contraditada, ela não respeita a democracia e ela se escuda numa desculpa muito esfarrapada que é a liberdade de expressão, trazendo meias-verdades, porque a liberdade de expressão não é ampla e restrita, a liberdade de expressão tem um limite, que é o direito do outro, você não pode usar a liberdade de expressão para pregar o racismo, a homofobia, a transfobia, pregar contra a democracia, e, graças às EUS, estamos fazendo esse enfrentamento e o resultado dessa tentativa de invasão no dia 8 de janeiro deu um freio, porque também é preciso que haja punição de quem faz essa pregação antidemocrática, porque é pedagógico, a punição é pedagógica, mesmo que a pessoa não seja presa, até porque eu seria até uma incoerência da minha parte que defenda o desencarceramento em massa pregar a prisão de alguém, mas tem que contratar um advogado, tem que pôr a mão no bolso, que é o que mais dói sempre na direita, é o bolso, não é o coração, não é o sentimento de solidariedade, que deve ser o sentimento que une todos nós, então, dizer da dificuldade que nós, jornalistas, enfrentamos e também fazer um apelo que eu acho que não é só para toda a sociedade, mas também para todo o parlamento, que a gente também precisa discutir no Brasil muito claramente a questão das notícias falsas, elas impactam muito a nossa democracia, elas estão transformando uma parte da sociedade em zumbi, que parece que não enxerga a realidade, então, a gente tem que discutir a questão muito clara das fake news, a gente tem que discutir a questão da regulamentação da profissão do jornalista, porque, hoje em dia, infelizmente, todas as pessoas se arvoram como jornalistas, montam blogs, portais, Instagram, e pregam mentiras, pregam inverdades, então, esse é um assunto que a sociedade tem que se ater também, que é a questão da comunicação, informação é poder, então, a gente também, para fazer esse enfrentamento contra a extrema-direita, contra essa pregação antidemocrática, a gente tem que ter uma comunicação forte, uma comunicação plural, uma garantia do exercício da profissão e da liberdade de expressão no seu sentido mais amplo e verdadeiro, não essa falsidade, então, agradecer muito, pedir desculpas pela fala breve, que a gente agora vai participar de uma audiência pública, que vai discutir um assunto muito importante, que é a tentativa do governador Zema de transformar as emissoras públicas em canais de propaganda do seu governo, para quem sabe seus pretensos interesses eleitorais futuros, e, para finalizar, gostaria de convidar todo mundo para uma exposição que vai ser aberta na Casa de Jornalista, no dia 30 de março, é uma exposição de 37 cartunistas do Brasil, são 104 desenhos de 37 cartunistas que desenharam e fizeram suas charges nos maiores jornais do Brasil, e o nome da exposição é para que nunca mais se esqueçam. Nós vamos reunir lá na Casa de Jornalista, na Álvares Cabral 400, charges sobre o governo Bolsonaro, o que foi o governo Bolsonaro, para que a gente nunca se esqueça e para que nunca mais aconteça. Obrigado, Alessandra. Vamos chamar agora o companheiro Lucas Caetano, Teles Cardoso, do Movimento Nacional dos Direitos Humanos. Em seguida, o Betim Duarte. Boa tarde, gente. Boa tarde. Primeiro, quero cumprimentar a mesa e a figura do deputado Betão. É um prazer estar aqui, é um debate extremamente importante, uma condução maravilhosa, os companheiros demais da mesa, o plenário e quem acompanha a gente pela TV Assembleia neste momento. Meu nome é Lucas, sou historiador, sou historiador, filho de preso político, torturado, como o deputado Jean Freire já citou aqui, e estou aqui pelo Movimento Nacional dos Direitos Humanos. E eu estava vendo aqui a fala dos deputados bolsonaristas mais cedo aqui e prestando atenção em uma coisa. O tratamento da verdade, nós não temos ele no Brasil desde Getúlio Vargas, quando o fantasma do comunismo foi chamado para a defesa do fascismo. Durante a ditadura, tivemos os mesmos fantasmas fantasmas que hoje temos aqui. E, se a gente não matar esses fantasmas, não trazer a verdade à toa, não trazer a memória, não trazer um tratamento de memória, a gente dificilmente vai ter uma democracia plena. Como a deputada Bela falou mais cedo, a luta pela democracia é sempre, é todo dia, e vem há décadas a gente brigando por ela. e queria lembrar aqui, lembrando das falas dos deputados anteriores aqui, naquele show de horrores, foram usados alguns eslogans que a gente conhece, que conheceu muito bem durante o golpe de 2018 em diante, que é aquele Brasil acima de alguma coisa, Deus, eu não vou falar aqui, a gente já sabe, só para não ficar repetindo isso. E um dos eslogans foi pronunciado aqui nessa tribuna hoje, que é o Brasil acima de... E esse eslogan, ele veio da Alemanha nazista. Ela usava exatamente a mesma coisa. Alemanha acima de todos, Deus acima... Vocês entenderam. Então, é só mais uma reprodução do nazismo aqui. A gente reproduz isso. A gente não. Aquilo. E o lema que eles usavam, Deus, pátria, família e liberdade, é o mesmo do movimento integralista brasileiro da década de 30, que apoiou Getúlio Vargas em um movimento fascista. É o mesmo que foi usado para dar um golpe de Estado em 64. E é o mesmo que foi usado para dar um golpe de Estado trajado de eleição democrática em 2018. E é o mesmo que incentivou o 8 de janeiro. Então, o não tratamento da memória nesse povo, o não tratamento da memória do nosso povo faz a gente manter o fantasma do nazismo vivo, o fantasma do fascismo vivo aqui. E eu estava prestando atenção, a deputada Bia, ontem, nos alertou pelo Instagram, um projeto do governador Zema, 406, que visa acabar extinguir milhares de cargos na educação. E hoje, a companheira nos alertou do uso da máquina pública para, do possível uso da máquina pública para fins próprios. ou seja, você diminui a capacidade de educação para que fique mais fácil depois controlar a verdade. Você diminui a capacidade de educação de um lado e depois coloca uma possível verdade nos canais públicos, motivos eleitoreiros depois. E, como o deputado Betão nos lembrou bem, os motivos são sempre os mesmos, a exploração capitalista, aquela coisa de criar o bolo e depois dividir que nunca acontece. Essa é falácia. Então, eu gostaria de... Isso da educação ajuda ao projeto de educação que o Darcy Ribeiro nos alerta, que o descaso com a educação não é um descaso, é um projeto, como estamos vendo, ajuda a, quando aparece uma fake news, ela ser mais bem aceita. A negação da verdade é, historicamente, uma negação científica, porque a história é um fazer científico. Quando a comissão da verdade faz seu trabalho, quando o historiador faz seu trabalho acadêmico, ele faz ciência. Então, para você discutir se é ou não verdade, que faça ciência. Não é uma opinião, não é uma questão de opinião. Não é uma questão de opinião se foi ou não um golpe militar. Foi, historicamente, cientificamente, um golpe militar. Não é uma questão ou não se esses companheiros aqui foram ou não assassinados. Eles foram. Não é possível que precisa de mais prova. E, com relação a esses companheiros, com relação ao meu pai, eu queria, aludindo ao movimento ao que pertenço, lembrar aqui o nosso artigo 5º, inciso 3, da Constituição, que diz textualmente que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Eles foram. E nós não podemos admitir que nada passe nem perto disso. Nós sabemos que há, a gente recebe denúncias, sabemos que há casos de tortura em sistema prisional, em outras coisas, mas a tortura não pode ser aceita nem lá, nem aqui, nem em lugar nenhum. E, ao aludir a uma suposta benesse do governo ditatorial, estamos aludindo, aceitando a tortura como algo moral na sociedade. Isso não pode acontecer. então, só, caminhando para finalizar aqui, eu só queria lembrar aqui que nós, como... Ah, não, tem uma coisa. Acho que foi você, Bela, não, foi a Bela, não foi a Bia, não, que falou que o fascismo ainda venceu, ainda tem, nós ainda temos fascistas, deu para notar, mas em a estrutura do governo. Eu quero lembrar do general Rocha Paiva, que compunha a comissão da anistia, colocado lá para aquele chorume que estava na presidência até o ano passado. E esse Rocha Paiva, para quem não lembra, ele fez o prefácio da biografia daquele torturador que pediram um minuto de silêncio agora há pouco. Então, você coloca um sujeito que apoia um torturador para tomar conta da comissão da anistia. Se isso não for um apagamento de memória, é o quê? Já saiu de lá, já estamos com o pessoal nosso, decente, e vamos caminhar para que essa comissão tenha seus trabalhos respeitados e sigamos adiante. Então, eu só queria lembrar aqui que, para a gente tratar a memória, a gente precisa de educação. educação é direito humano. Senão, daqui a pouco, a gente vai ter mais tentativas de 8 de janeiro. E, para isso, não só aqui dentro dessa casa, com um excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo, mas nós, os movimentos organizados, a sociedade civil, como o povo na rua, como todo mundo, a nossa luta primordial, para mim, como historiador, professor, é a educação. Então, o que a gente puder fazer para assegurá-la, estamos juntos, conte com a gente do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, o tratamento da memória, da educação e para qualquer infligência dos direitos humanos nesse país. Isso não é admitível, em hipótese alguma. Obrigado, gente. Obrigado, Lucas Caetano, que é do Movimento Nacional dos Direitos Humanos. Nós vamos passar a palavra para o Betinho Duarte, que foi presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia. Ah, sim. Pepe, a gente está combinando aqui, te convidando para compor a mesa. O Betão, eu gostaria de voltar aos velhos tempos e falar da tribuna. Perfeitamente. Obrigado. Um abraço, Betão. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Vocês estão de parabéns pela realização dessa sessão aqui. e me incomodou profundamente, profundamente. Eu não sou advogado, mas quase que eu não me contive quando eu vi um sujeito, não vou falar, Betão, que é deputado, um sujeito elogiar um torturador. isso é imaginável em qualquer lugar e porque todos nós sabemos que tortura é crime inafiançável, imprescritível e de lesa humanidade. Então, para mim, ele deveria ter saído e que preso, preso e não, porque muitas vezes, e aconteceu isso em relação ao Bolsonaro, não deixa para lá que é brincadeirinha, não sei o que mais, e vejam bem o que o Brasil virou. e eu queria, na verdade, dizer que essa situação continua porque não houve justiça de transição no Brasil. porque, na Argentina, por exemplo, vários torturadores, vários, inclusive, ditadores, foram condenados, foram presos e alguns, inclusive, morreram na cadeia. e nós é que não. Hoje nós vemos aí os torturadores e, inclusive, em Belo Horizonte, tem nome de rua de torturador que não podia ter, não podia, em hipótese alguma, a Constituição não permite isso e tem nome de torturador em Belo Horizonte. Eu, na verdade, Bia, quando nós estávamos aí lendo o nome das pessoas que já faleceram, a vida continua, não é, Bia? E já são 50 e... Quantos anos? 50 e... 59 anos. Então, vários companheiros já foram. E, se a gente não lembrar deles, quem vai lembrar? Então, eu queria pedir a vocês, eu fiz uma lista aqui de... 30 e poucos nomes de companheiros que já faleceram, que lutaram contra a ditadura e faleceram, e gostaria que vocês, na verdade, como nós fizemos anteriormente, respondessem presente. Então, o primeiro nome, inclusive, são pessoas conhecidas que lutaram muito, o primeiro nome é Tomás Haroldo da Mota Santos. Presente. Carlos Antônio Melgaço Valadares. Presente. Elias Antônio Jorge. Presente. Antônio Ribeiro Romanelli. Presente. Ney Francisco do Vale. Presente. Dalva Estela Queiroz. Presente. José Maria Rabelo. Presente. Maria Leonor Pereira Marques. Presente. Antônio Elias Nanuc. Presente. Mara Augusto Cinta Ramos. Presente. Ana Lúcia Pena. Presente. Elisa Correia de Resende. Presente. Evilásio Gonzaga Alves. Presente. Elisa Lana Leite. Presente. Hélio Barbosa da Silva. Presente. Luiz Carlos Moreira Camargos. Presente. Vicente Gonçalves. Presente. Sandra Starling. Presente. Gilson Lírio. Presente. Otávio Dulce. Presente. Flauzina Márcia da Silva. Presente. Virgínia Maria Medeiros Pereira. Presente. Flávio Andrade. Presente. Apolo Gazel. Presente. Gilversino Dimas. Presente. Lindalva de Jesus Macedo. Presente. Francisco Raimundo da Paixão. Presente. Tilden Santiago. Presente. Inês Etienne Romeu. Presente. Rosauro de Magalhães Pereira. Presente. E Paulo Elisiário Nunes. Presente. Por último, essa questão da justiça de transição, eu queria fazer um apelo a vocês, deputados, que o projeto do ex-DOPs está parado. Ele é, na verdade, na época, o governador Fernando Pimentel, não, do DOPS. E tem um memorial também, atrás da Fafiche. Todos os dois estão parados. Então, eu gostaria de fazer um apelo que, de alguma forma, terminasse o projeto do ex-DOPs. porque os nossos documentos, por exemplo, eu tenho centenas de documentos, estão lá em casa. E, na medida em que estiverem em algum lugar, transforma-se em um local educativo, um local em que as pessoas possam ler. E não esses, por exemplo, deputados que saem daqui, quer dizer, por que eles não ficaram? Eles falaram, foram embora. Por que eles não ficaram para aprender um pouquinho alguma coisa? Não sei se eles sabem de alguma coisa que aconteceu naquele... nesse passado aí de ditadura. Então, na verdade, e também a questão do Memorial da Anistia Política. Ele estava sendo construído atrás da Fafiche e está virando sucata. A Damares, quando teve Belo Horizonte, quis transformar o prédio lá, ou igreja, ou para uma outra coisa, que eu não sei. E o Ministério Público Federal foi muito claro que a destinação daquilo é memorial. Então, nós temos que fazer todo o empenho para que essas, tanto o DOPS, como o Memorial da Anistia Política do Brasil, termine. Para que as nossas lembranças, as nossas recordações, e aqueles que estão vindo, os estudantes, os mais novos, saibam o que aconteceu no passado. Muito obrigado. Obrigado, Betinho. Nós vamos fazer um esforço aqui para levantar a questão desses dois projetos. Estão parados aí, como você disse. Nós vamos convidar agora o Fernando Gonzaga Jaime, não, isso, que é vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais, representando o Robson Sávio Rey Souza, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais e ex-coordenador da Comissão da Verdade em Minas Gerais. Fernando. Obrigado, deputado Betão, a quem eu saúdo todos os integrantes dessa mesa. Pedir licença à deputada Bia para saudar todas as mulheres que lutaram e fizeram da sua vida bandeira pela liberdade e pela democracia. Em nome da deputada Jô Moraes, quem eu peço uma salva de palmas. Como vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, a minha primeira manifestação é de manifestar a nossa indignação e a absoluta impossibilidade de aceitar as palavras absolutamente ofensivas e indignas que nós tivemos o desprazer de ouvir nessa tarde proferida pelos deputados, a quem eu não diria outra coisa, senão fascistas. Espero, deputados aqui presentes, que haja no regimento medidas que possam adequar aos princípios e aos valores que regem a casa do povo, para que condutas dessa natureza não possam se repetir. Muito ouvimos a respeito do 8 de janeiro e é fruto exatamente do que o Betinho nos traz aqui, da inexistência de uma contação da história do que aconteceu no regime militar. A barbaridade da tortura que foi praticada, as violências que o Estado impingiu à sociedade brasileira. E equiparar torturadores a vítimas é algo absolutamente odioso e desumano. Então, em nome do Conselho, eu manifesto aqui todo o meu repúdio àquilo que foi dito do alto dessa tribuna. Como professor também da Universidade Federal de Minas Gerais, queria trazer alguns registros das tentativas de apagamento da memória e da história. O Lucas, quando nos diz aqui, nos fala dos fantasmas. Não acho que são fantasmas, são monstros. Nós tivemos contato com eles aqui hoje, são pessoas de carne e osso, estão presentes e continuam perpetuando esse discurso de ódio, de violência e de opressão da sociedade e de aniquilamento da liberdade. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é institucionalizar e democratizar as nossas instituições. Quando se fala, Betinho, do Memorial da Anistia, lá no prédio da Fafiche, no colégio, o que o governo Bolsonaro tentou fazer foi criminalizar aqueles que trabalharam no projeto para a realização do memorial. Assistir uma das cenas mais tristes da história da UFMG. Foi a condução coercitiva do reitor e da vice-reitora por uma tentativa espúria de criminalizar aqueles que tentavam dar transparência e contar à sociedade o que, de fato, aconteceu durante esse regime. É dar nome àqueles que transgrediram os mais básicos dos direitos humanos, que transpuseram acerca da humanidade, que são aqueles que torturaram e mataram as pessoas que lutavam pela liberdade e pela democracia. E o que houve e o que há é um aparelhamento do Estado. Porque condutas como essa, que resultaram na condução coercitiva dos reitores da universidade, do ex-reitor e da atual reitora, foi fruto de uma ação do Estado, capitaneada, sim, pela ministra, à época, Damares, que veio a Belo Horizonte, mais uma vez, para ofender e vilipendiar a memória daqueles que derramaram o seu sangue em nome da liberdade. Eu tive a oportunidade de, como advogado, participar do processo que foi instaurado perante a Controladoria Geral da União. E, ao final, todas as acusações, todas as acusações, foram destruídas. O Ministério Público pediu o arquivamento de todos os procedimentos inquisitoriais que foram produzidos, fruto do arbítrio da atuação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Nós temos ainda, em nome dessa transparência e do direito à verdade, um julgamento que está aguardando há 13 anos no Supremo Tribunal Federal, que é exatamente o julgamento da lei de anistia, que, lamentavelmente e equivocadamente, aquele tribunal reconheceu como recepcionada pela Constituição de 1988. O caso, então, foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte, reproduzindo a sua jurisprudência reiterada, disse que não existe a autoanistia. E o Supremo, há 13 anos, está assentado sobre esse julgamento, sem dar o direito à sociedade de apurar os fatos que ocorreram durante o regime ditatorial militar. Então, nós temos, na verdade, um trabalho muito duro enquanto cidadãos e enquanto instituições desse país, que é lutar pela verdade, lutar pela democracia e combater incansavelmente o fascismo. Essa é a nossa função. E, por isso, eu queria, deputado, mais uma vez, cumprimentá-lo pela iniciativa e dizer da importância de atos como esse, para que o povo possa saber que o que aconteceu não morreu. Não foi a Constituição, não foi a nova república que sepultou a ditadura. Os atos de 8 de janeiro trouxeram a lama de debaixo do tapete. Então, nós temos, enquanto cidadãos, compromissados com essa democracia, com que a Constituição nos convida a construir uma sociedade justa, fraterna, pacífica, sem discriminação alguma, o dever de lutar incansavelmente e não admitir a hipótese alguma que atos como esse que nós tivemos, lamentavelmente, que assistir, se repitam e que possam ser minimizados, são atos de extrema gravidade e demandam uma resposta severa do Estado democrático. Então, eu agradeço a oportunidade, em nome do Conselho de Direitos Humanos, dizer que, enquanto membro do Conselho e integrante da Comissão do Conselho de Indenização das Vítimas de Tortura, nós nos deparamos com as maiores barbaridades que se possa imaginar, irreproduzíveis, irrepetíveis. quando o deputado nos diz eu não posso me colocar no lugar do torturado, não posso, mas eu posso me compadecer, eu posso me solidarizar com aquele sofrimento e trabalhar para que isso nunca mais se repita. E gostaria de conclamá-los, deputados, nós temos um acervo extraordinário de processos na CEIVIT, que é a Comissão de Indenização das Vítimas de Tortura, que talvez nós pudéssemos sistematizar esse material e transformar em um acervo uniforme para ser divulgado, publicado, para que a sociedade possa tomar conhecimento disso. E aí, fazendo eco e coro ao que o Betinho disse, ao Memorial dos Direitos Humanos lá no prédio do DOPS e ao Memorial da Anistia, que sejam retomados também esses projetos para que a nossa memória não apague e não permita que a gente nos depare com a convivência com fascistas. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Está anotada aqui também a ideia. Sim. Só vou avisar uma coisinha aqui, que nós vamos passar a palavra daqui a pouco para o PP, depois para a Vanessa Portugal e a Jô Moraes. Mas, enquanto isso, a equipe técnica aqui vai percorrer o plenário para quem quiser fazer depois o uso da palavra, aí vai anotar o nome. Está bom, gente? E vou passar primeiro as considerações aqui da deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. É dentro do que o Fernando nos trouxe. Eu queria fazer uma sugestão que as entidades presentes nesta audiência reportassem formalmente a sua indignação ao presidente desta casa. Porque eu vou ser muito... uma posição de cada uma das entidades solicitando alterações no regimento interno para que o que aconteceu aqui não seja permitido. Porque, hoje, o regimento interno da casa permite que o que aconteceu acontecesse o que aconteceu. o que nós fizemos, os deputados, os autores desse requerimento e presentes nesta audiência, e vários outros parlamentares que saíram, que vieram aqui, foi impedir que mais fosse praticado. Porque esse é o nosso cotidiano aqui, gente. Isso que vocês presenciaram hoje é o nosso dia a dia. No plenário, em outras comissões, na Comissão de Direitos Humanos, é a segunda vez. Em dez dias, é a segunda vez. É a segunda audiência. É a segunda audiência feita pela comissão e é a segunda vez que isso acontece. E, da primeira vez que aconteceu, nenhuma providência foi tomada. Porque não é o deputado a tomar a providência. Isso é institucional. Você ter um parlamentar que afirme no microfone que a ditadura matou pouco ou a ditadura deveria matar mais? Os termos foram esses. Aqui, há meia hora atrás. E, de fato, embora amanhã vai voltar e o dia vai seguir como se isso fosse do parlamento. Não é do parlamento. Dizer que o Estado deveria ter assassinado mais pessoas. Então, de fato, não transformar isso no cotidiano da Comissão de Direitos Humanos. Como é possível ter pensamento, porque eles utilizaram o regimento interno da Casa, que lhes dá o direito de ter posição divergente para ter o direito à fala. Mas, sobre uma ditadura civil-militar, sobre algo que atente à democracia, é permitido o divergente? É permitido o louvor ao assassinato, à tortura, ao assassinato pelas mãos do Estado? Então, de fato, Bela é a nossa vice-presidenta da Comissão, Betão, membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos, e tem várias instituições aqui, tem o acompanhamento ao vivo da sociedade. Qual é a tolerância da sociedade mineira com isso que está acontecendo aqui na Casa Legislativa? Com esse cotidiano de violências políticas que aconteceram, como hoje aconteceram aqui, como aconteceram na audiência em memória e homenagem a Marielle Franco, como acontece no plenário, quando vamos debater determinados projetos de lei, como acontece em outras comissões da Casa, qual é a tolerância do legislativo, institucionalmente, a isso que está acontecendo. e a minimização de que amanhã vai ser melhor. O que está demonstrando, desculpe prolongar, presidente, é que amanhã não melhora, amanhã piora, amanhã piora. Então, de fato, é preciso ter uma resposta institucional de uma Casa Legislativa que zere pela democracia, porque não é democrático exaltar quem tortura, não é democrático exaltar quem estupra mulheres pela força do Estado. Isso não faz parte da democracia. Mas eu quero dizer para os convidados e convidadas que estão aqui que esse é o nosso dia a dia. É com isso que nós convivemos todos os dias da semana aqui na Assembleia Legislativa, em plenário, em comissões, em atividades, em audiências, sob a guarda do regimento interno da Casa. Porque os artigos não são ditos do direito de falar, do direito de compor, mecanismos de obstrução a uma audiência pública, caso você não tenha o direito de fala divergente. Qual é a fala divergente quando você rememora o golpe civil militar? Qual é o divergente à democracia? Exaltar a tortura? Os torturadores? Os estupradores? Porque qual é a divergência para ser dito do regimento interno conosco aqui e dizer que eles têm o direito de falar? Então, eu faço essa sugestão. Eu só pedi para falar após a fala do senhor, porque eu sei que... Senão, a gente minimiza. Amanhã vão nos dizer que será melhor. Amanhã vão nos dizer que a gente conversou com eles. Não, está combinado com eles, porque isso nos foi dito no dia seguinte ao que eles fizeram em relação à memória da Marielle Franco. Memória que foi atacada no plenário. Eles mentem em todos os espaços. No plenário, foi dito sobre ela, aquilo que foi um ataque, uma ofensa também à sua memória. Então, o dia seguinte não será melhor aqui na Assembleia Legislativa. O dia seguinte está sendo pior. Está sendo pior do que aquilo que a gente viveu no dia anterior. Então, amanhã, quando tiver um próximo momento civilizatório, a barbárie entrará de novo, utilizando o regimento interno da casa. Então, até quando será permitido aqui, essa casa, que a barbárie entre e ataque a democracia e a civilização? Eu acho que essa audiência está sendo muito pedagógica. Para a Assembleia Legislativa, qual é a tolerância a isso? Qual é a tolerância a dizer que a ditadura matou pouco? Qual é a tolerância de você ouvir que tem que se pegar em armas contra o STF? Qual é a tolerância do Parlamento Mineiro? É uma questão que precisa ser levada à presidência desta casa e ao Colégio de Líderes, para depois não bater nas nossas costas, a gente conversou, vai melhorar. Não está melhorando. Depois de baterem nas nossas costas, estão levando a deputada Andréa de Jesus ao Conselho de Ética da casa? Sim! A presidenta desta comissão eleita para o bienio está com uma representação contra ela na comissão de ética pelos questionamentos que ela fez da obstrução sobre um projeto sobre violência política de gênero. Então, aí eu chego aqui na Assembleia, hoje eu cheguei e perguntei se é hoje que vocês vão me levar para o Conselho de Ética? Porque está sim. O que eu falar é que hoje será o instrumento para o Conselho de Ética. Que aí fica aquela situação de você ser julgada pela sua atuação parlamentar. Em que momento? No momento em que eu confrontar mais? No momento que tiver o maior combate? Aí vai ter uma punição pela minha atuação parlamentar, pela atuação da Bela, pela atuação do Betão. Quem mais está aqui? De parlamentares. Isso, nós precisamos conversar sobre o parlamento mineiro. Não pode ser normal. Não pode ser normal alguém dizer que eu tenho direito à divergência em relação a rememorar o golpe civil-militar e tudo o que ele produziu no país. mas, se nós não questionarmos a casa, está sendo. O dia seguinte, aqui nos dizem que será melhor e o dia seguinte não tem sido melhor. Eu peço perdão ao presidente, eu peço desculpas aos convidados porque ainda tem gente para falar, mas eu vi a oportunidade de compartilhar que essa realidade de violências, porque eu me senti constrangida, eu me senti em determinada medida humilhada, porque vários dos que estão aqui eu conheço, caminho junto, sei das suas trajetórias, não deveriam ter ouvido o que ouviram, deveriam ter sido protegidos por esta casa, mas ouviram o que ouviram porque o regimento interno permite. Então, nós precisamos conversar sobre esse regimento interno e sobre o papel da Assembleia Legislativa nesse processo de retomada da democracia depois do último período de terraplanismo. Obrigada e desculpa, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. O deputado está coberta de razão para o público que está nos assistindo agora pela TV, Assembleia, no início da nossa audiência pública. Nós tivemos três deputados que se intitulam bolsonaristas de extrema direita defendendo a tortura, defendendo que a ditadura deveria ter matado mais gente, que foi incompetente, por isso que a esquerda tomou o poder. É esse tipo de dizeres, de frases que, como a deputada disse, a gente escuta aqui a todo momento para poderem fazer os seus vídeos, a gente contraponta e aparecer única e exclusivamente com as suas palavras para os vídeos, para as suas redes sociais. E eu, deputada Beatriz, deputada Bela, continuo entendendo que aquele deputado cometeu um crime aqui, que nós precisamos investigar. Nós vamos pegar novamente a gravação dessa audiência. Essa audiência, ela está nos anais da internet aqui da Assembleia Legislativa. Ela entra, agora está ao vivo, mas a primeira parte ela vai aparecer depois. Você pode entrar na página da Assembleia, no YouTube, que você vai ter acesso. e a gente poder tomar atitudes. Mas achei interessante a ideia também de que todos os representantes aqui das diversas organizações enviem o seu protesto para a Assembleia Legislativa, endereçada ao presidente da Assembleia Legislativa, para que tome conhecimento, que ele vai tomar conhecimento, nós vamos levar, mas que ele tome conhecimento também das outras pessoas que estão presentes aqui. Deputado Betão, rapidamente, só sobre esse ponto. Acho importante vocês considerarem também que pode ser feita, além de representação aqui na Assembleia, representação também no Ministério Público. Eu falo isso porque outras figuras políticas aqui de Belo Horizonte, nacionais, já foram representadas no Ministério Público e o Ministério Público está dando prosseguimento às investigações. A gente teve o caso de um vereador que atacou uma adolescente trans e está sendo investigado, está sendo investigado pelo que ele fez, pelas ameaças que essa menina sofreu posteriores ao que ele disse. Então, acho importante organizar, que o comitê organize essa representação para que a gente consiga tocar esse trabalho. obrigado. Obrigado, deputado. Nós vamos passar a palavra agora para o companheiro Pepe, que é assessor político dos sindicatos trabalhadores nas empresas de correio e telégrafo e seminares. Boa tarde a todos os participantes aqui desse importante evento, companheiro Betão, já de longas lutas no movimento sindical, companheira Bela, que eu tenho o prazer de estar aqui com você, minha amiga Bia, minha amiga Vanessa, não vou nem falar o seu nome, Jô, tantas lutas, Jô, Betinho, demais companheiros, companheira que acompanha a mesa, também o meu presidente histórico dos sindicatos de jornalistas, Peninha, Oraldo, Bel, Cristina, Kleber, três anos e oito meses preso nesta ditadura, Marcelo D'Agostini e tantos outros que estão aqui para mostrar que nós somos da resistência. Eu sou enquadrado na Lei de Segurança Nacional como persona não grata, preso em 79, preso em 85 e 86, aristeado político e nós não vamos ficar calados porque três deputados de extrema direita vieram aqui com a demagogia de querer falar no nosso momento, na nossa atividade, fazer aqui um ato de desagravo a este movimento. esse movimento é um movimento BH, seu nome é democracia, esse movimento é um movimento para colocar o bloco na rua contra todo tipo de ditadura, contra toda forma de opressão e o resquício da ditadura militar, ele está aí. Quando você tira bilhões de reais da saúde, da educação, inviabiliza a escola pública, marginaliza, terceiriza, quarteiriza, precariza as relações de trabalho, amplia a miséria, amplia a prostituição, cria a desavença familiar, através da mentira, usando o fascismo para poder se manter no poder à custa de uma série de mentiras e divisão de todos os segmentos sociais, isso faz parte desse momento histórico que nós vivemos lá atrás. É contra esse tipo de política que é para dividir, para poder controlar o bolo na mão de um 1% dos grandes donos dos meios de produção, utilizar a tecnologia da informação, não é, Cristina? A defesa dos interesses deles, é que nós temos que dar o nosso grito, é que nós temos que falar, não passarão, vamos para a rua, vamos utilizar a Assembleia Legislativa que é nossa com o nosso dinheiro de um país que tem os juros mais altos do mundo, uma classe trabalhadora que é uma das mais exploradas do mundo, mais de 42% do nosso suor trabalhado na mão de parasitas sociais, e é isso que nós temos que fazer, utilizar esse espaço que é nosso e botar para fora esses caras que estão aí falando que vão defender o povo, na verdade, estão defendendo os bolsos deles, como esses três que saíram daqui. Eles não admitem a adversidade e nós não temos medo de cara feia, não. Já fomos presos uma, duas, dez vezes no DOPS, no IAPI, nos quartéis do governo, da polícia, do exército, nossos anais estão lá. Mas nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para fazer a resistência e chamar para nós a responsabilidade. Por isso, aqui faz parte de um ato que deve, no dia 31, eclodir lá em frente ao ex-DOPS, que a deputada Beatriz Serqueira, junto com outros, conseguiu verba, recursos, para poder fazer ali um memorial. Cadê o Betinho? não é, Betinho? Para a gente poder agir na defesa da democracia, na defesa de igualdade de direitos de acordo com a quantidade de necessidades diferentes que o povo tem. Então, nós temos que fazer disso um momento que não vai parar no 31 de março. São 59 anos de tortura psíquica, psicológica, física, que tem até hoje as variantes na forma de administrar as empresas, como é o caso do Correio, onde eu participei com 42 anos trabalhando, dos quais 22 anos foi de demissão e de suspensão de contrato de trabalho. Então, igual a mim, tem vários. Betinho leu o nome de alguns. Foram, além desses que estão aqui na grade, centenas e centenas de outros mortos, sem ter passado pelo nome, no anonimato. Então, enquanto tiver um torturador, terá luta, terá resistência. Por isso, nós estamos aqui e vamos usar, a partir de hoje, desse movimento, contando com o apoio de todos os parlamentares, através de um cronograma de atividades que nós vamos desenvolver. o Cléber está coordenando isso, entre outros, Jô Moraes. Mas nós temos que tirar uma plataforma de trabalho aqui para ficar sempre, em algum dia do mês, uma atividade nossa para que esse povo não se esqueça nunca e para que nós possamos passar para a juventude que também está sofrendo nas periferias, sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter direito à saúde e à educação, sem ter emprego. Nós temos que passar para esses meninos, essas meninas, que nós temos que construir a discussão política. Nós podemos ter divergência em todos entre nós, mas nós temos que ter uma unidade na ação política. E é isso que eles temem. É na hora que a gente começa a fazer esse tipo de atividade. E é nessa ação política concatenada com o parlamento, concatenada com as faculdades, as universidades e pondo o povo na rua para fazer a pressão contra a tecnologia da informação que está amando deles. Esse é o nosso recado. É para isso que eu vim aqui nesta casa. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Pepi. Vou passar agora a palavra para Vanessa Portugal, presidente do PSTU, dirigente da SSP com lutas. só um minutinho aqui. Deixa eu ver se vem. Bom, eu faço parte da executiva da SSP com lutas. Não sou mais presidente do PSTU, mas represento por direito. Está tranquilo. Mas tudo bem. Não, Betão, não é um chamado a vocês, é só... Também para nós não tem esse problema. Mas, olha só, gente, eu queria começar a minha fala repetindo o que quase todo mundo aqui falou, porque eu acho que é isso. É preciso repetir o nosso repúdio aos três deputados que estiveram aqui por tudo o que disseram e demarcar que o que aconteceu na ditadura militar não pode ser esquecido. E a ditadura não se iguala a outras coisas. E é importante que a gente entenda isso. não se iguala. E quem sabe quantos morreram diretamente pela ditadura? Nós temos esses dados? Isso foi, de fato, investigado? Foi aberto todos os arquivos? Foram feitas todas as investigações no momento correto? Ninguém sabe quantos a ditadura matou diretamente. Diretamente. o problema da ditadura não foi só a tortura... Só não, porque não é só. É que a tortura direta das lideranças tinha uma razão de ser. A tortura foi o método empregado sobre algumas lideranças para torturar o conjunto da classe trabalhadora desse país, para retirar direitos, para massacrar, massacrar diretamente dentro das empresas e para reduzir a sua condição de vida. Porque é para isso que servem as ditaduras. As liberdades democráticas são caçadas para que se possa massacrar o conjunto da população trabalhadora com mais facilidade. Então, o efeito da ditadura, além do efeito nojento e que nós não podemos jamais perdoar da tortura e da morte, é um efeito de destruição do conjunto das condições de vida da nossa classe. Isso nós não podemos esquecer nunca. A ditadura está a serviço de alguém. Dito isso, gente, volto para o presente e vou dar um salto. Olha, nós vimos fecharem as estradas, nós vimos acamparem na frente dos quartéis e nós ficamos com medo de reagir. nós vimos, nós vimos e foi medo mesmo. Sabe por que foi medo? Porque eu participei de diversas discussões onde as pessoas diziam é melhor não reagir, porque senão a contra-reação pode ser pior e desestabilizar uma vitória que se teve no processo eleitoral. E aí aconteceu o que aconteceu dia 8 de janeiro. E agora, estou vendo uma notícia aqui que eu até ia confirmar, confirmei. O Senado está recuando na abertura da CPI para apurar o 8 de janeiro, porque parece que tinham 44 deputados que tinham assinado e agora, como precisou reconfirmar a assinatura, sei lá por quê, só 15 deputados, não senadores. os latifundiários que patrocinaram a tentativa de golpe que aconteceu não foram punidos. Os militares, aqueles, gente, gente grande, que facilitaram a fuga de quem tentou o golpe não foram punidos. Nós temos que exigir a punição, exigir a punição exemplar. Não tem trégua. Porque, gente, é um absurdo o que esses caras fizeram aqui. Mas o absurdo maior é que esses caras ganharam a consciência de um setor importante da nossa classe. Nós temos que disputar isso. Tem que disputar nas ações diretas aqui no parlamento com tudo que foi dito, mas tem que disputar lá, na base. Isso é muito importante para nós, porque o fascismo não está derrotado no país. muito antes, pelo contrário. E nós temos que disputar versões. Eu não gosto muito da disputa do discurso, porque eu acho que a gente disputa as coisas concretas. Mas vejam, e aí dou outro salto. Pega o que eu disse no início, nada se compara à ditadura. Nada. e por isso sempre temos que ter a mais ampla unidade contra a ditadura. Mas não cabe a nós dizer que nós vivemos uma democracia, porque nós não vivemos, nós não abrimos direito, não abrimos mão de nenhum direito democrático, mas dizer que as instituições brasileiras são democráticas para um trabalhador que é despejado da sua casa, para um trabalhador que faz greve e que tem a sua greve decretada ilegal, uma professora que faz greve pelo mínimo, aliás, eu sou professora em greve atualmente, neste momento, em greve da rede municipal de ensino, justamente pelo piso. dizer que um judiciário que condena uma entidade sindical como o Sindhute a pagar uma multa abusiva e que é uma ação, gente, de tentativa de fechamento da entidade sindical. Foi uma ação promovida pelo Zema? Foi, mas foi o judiciário que foi lá chancelar. Isso é democrático? É uma instituição democrática? Qual que é o argumento de ter decretado a greve legal? Qual é a base? Não está escrito na Constituição em nenhum momento que greve da educação é ilegal sob nenhuma perspectiva. Foi uma ação política do judiciário e antidemocrática, porque é uma instituição degenerada. É claro que eu não quero o degenerado do Bolsonaro não me serve, porque ele diz isso para passar por cima dos nossos direitos. Mas nós temos que dizer, nós temos que dizer lá na ocupação que o judiciário mandou despejar e colocar os pobres na rua, que esse judiciário não nos serve, porque senão, gente, nós perdemos a disputa. Nós perdemos a disputa ideológica. Nós perdemos a disputa para a ação concreta. E, gente, a casa legislativa representa a degeneração do que é esse sistema. Nós temos pessoas resistentes? Temos. Claro que temos. E é importante que tenhamos cada vez mais. mas é isso que as casas legislativas representam, não é outra coisa. Nós teremos casas legislativas que representem outra coisa na medida que a nossa correlação de forças na luta de classes lá embaixo for alterada. Não vai ser diferente. Não vai ser diferente. E, por fim, olha só, tem que colocar a ditadura militar, porque eu quero aqui dizer para quem está me ouvindo, eu sou do PSTU, eu defendo a ditadura do proletariado, eu defendo o comunismo, eu defendo o socialismo, eu digo com todas as letras, não tem democracia dentro do capitalismo. Não é possível se construir democracia para o trabalhador ferrado, que vai ficar cada vez mais desempregado, porque esse sistema não tem como absorver os trabalhadores mais. E eu digo, na minha certeza, que o que Stalin aplicou na União Soviética não foi o socialismo programado por Lênin, não foram as construções construídas por Marx, e que o que se fez também em Cuba e em demais países não foram as construções que nós defendemos. E eu quero, e vou morrer fazendo isso, discutindo com a classe trabalhadora, que a nossa libertação só vai se dar quando, de fato, nós constituirmos a democracia da maioria ou a ditadura da maioria, que é a mesma coisa. É o conjunto da classe trabalhadora que tem que, de fato, mandar, porque ela é maioria. A ditadura militar é um golpe de uma minoria que massacra a maioria dos trabalhadores para usurpar o seu trabalho e o seu poder. Dito isso, agradeço, já estou passando o meu tempo a todos e ao convite que está colocado aqui. E paro. Obrigado, Vanessa. Nós vamos passar imediatamente aqui a palavra para a nossa deputada federal João Moraes, dirigente também do Partido Comunista do Brasil. Em seguida, só para você falar, nós temos três inscrições aqui. e não vamos passar a palavra. Vocês me pegaram? Oi. Eu vou pedir para... Com a palavra, João Moraes. Eu queria, nesse primeiro momento, agradecer muito, muito mesmo o esforço que alguns deputados e deputadas estão fazendo para transformar a Assembleia Legislativa no espaço de defesa da democracia. Por isso que eu queria agradecer muito ao deputado Betão, à deputada Beatriz Serqueira, à deputada Bela Gonçalves, que teve a ousadia e a garra de implantar com a força e com a convicção esta audiência pública, a deputada Beatriz Serqueira, inclusive, que frequentemente enfrenta essa atitude autoritária, machista, misógina desses parlamentares, ao deputado Jean e ao deputado Liss, que estiveram aqui. porque essa audiência não foi apenas uma audiência sobre um fato histórico, foi uma audiência convocada para refletir sobre os 59 anos da ditadura militar e a luta pela democracia. E nós temos três desafios diante deste processo e desse tema. Primeiro desafio, houve mesmo um golpe militar ou foi uma revolução, como eles dizem? Segundo desafio, a que servem os golpes militares e as ditaduras? Como bem começou a Vanessa. E terceiro, que caminho se apresenta daqui para frente? Eu quero dizer que o golpe militar não é uma notícia para mim. O golpe militar não é um número contado. Eu vivi o golpe militar e todas as suas consequências. Eu fui presa duas vezes. A primeira prisão junto com 600 jovens que, como estes que estão aqui à frente, resistiam no movimento estudantil e que realizaram o Congresso clandestino da União Nacional dos Estudantes. Na segunda prisão, eu fui presa na portaria de uma fábrica porque estava distribuindo panfletos e foram os seguranças da empresa que nos pegaram dentro do ônibus e nos conduziram a DOPS. Eu vivi dez anos na clandestinidade, fugindo de cada lugar que eu via porque eles nos cercavam. eu não pude acompanhar o velório da minha mãe porque lá no hospital e no cemitério estavam os militares aguardando para me pegarem. Aqui estão todos os facsímiles dos documentos que eu usei para fugir e escapar. E nessa oportunidade eu agradeço muito a Minas Gerais porque foi aqui com a solidariedade dos mineiros e mineiras que eu sobrevivi e hoje eu estou aqui. Quero dizer a vocês o segundo aspecto que eu tenho muita convicção que a gente tem que falar para essa juventude, essa geração que não viveu, que o golpe militar tem um único objetivo, é implantar medidas de cerceamento, de precarização das condições de vida do povo sem ter resistência. A primeira coisa que o golpe militar fez foi prender todas as lideranças sindicais, todas as lideranças estudantis, por exemplo, eu fui proibida de estudar, o decreto 477 proibia da gente estudar em qualquer faculdade do país, quer pública, quer privada. O golpe militar tem um objetivo central, calar toda a possibilidade de resistência que a sociedade tenta fazer quando se precariza as suas condições. No golpe de 64, foi para impedir as reformas estruturantes que o movimento social estava arrancando do governo João Goulart. O golpe mediático parlamentar contra a presidente Dilma foi exatamente para implantar medidas que esgotavam toda a possibilidade de resistência. aprovar a PEC da Previdência, aprovar as reformas trabalhistas e calar e isolar todas as possibilidades que os sindicatos tinham para resistência. Por isso que é muito importante que a gente entenda que o golpe militar tem um único objetivo, calar a resistência do povo contra a situação de opressão. E, por último, gente, nós temos que ter muita consciência do momento que a gente vive hoje. Nós ainda estamos enfrentando o perigo desta onda fascista que se criou neste país. Vocês vivem muito bem. Eu creio, deputada Beatriz, deputado Beto, no caso da deputada Beatriz, por ser mulher, que eles adoram, eles, durante a audiência, gritaram, vocês, histéricas, podem gritar, aqui. Nós assistimos. A tela que só tem é que deve ser usado para vocês aguentarem. Mas nós estamos vivendo uma disputa geopolítica no mundo onde o sistema financeiro, imperialista, quer implantar suas formas de extrema direita, autoritárias no mundo, estão disputando territórios, mercados, tecnologias, e, por isso, se vive em guerras frequentes e permanentes, como nós estamos vivendo. E eles tentam impedir que o que conseguimos, difícil, dolorosamente, nas outras eleições, possa se viabilizar. É um absurdo quando a gente vê o tal do mercado, que são os grandes empresários, os grandes sistemas financeiros, 90%. 90% é contra o governo do presidente Lula. Exatamente este é o desafio que nós temos. O primeiro desafio é garantir que o presidente Lula, que o governo do presidente Lula, realize sua política econômica de minimizar a situação do povo e fazer com que esse país se desenvolva, cresça e invista. por isso eles estão fazendo essa confusão toda, principalmente os editoriais dos grandes jornais. Nós estamos vendo aqui, encerro com isso, o que está ocorrendo na política fascista deste país. O crime organizado está usando o espaço da política para impor uma hegemonia autoritária da arma, como foi no último governo desse cara que está aí na Flórida e que elevou a mais de 5 mil vezes os armamentos que estão nas mãos de fascistas fascínoras e todos aqueles desequilibrados desse país. Por isso que eu encerro dizendo é muito importante a gente estar aqui, Beatriz, deputada Beatriz, deputado Betão, todos nós que estamos vivendo, porque nesse momento, nessa tarde, a gente aprende que golpe militar é feito para retirar a vida das pessoas e implantar a tortura, o fascismo, o autoritarismo para impedir a resistência. Nós continuamos acreditando no futuro. O PCdoB, mais do que nunca, reafirma a sua luta pelo socialismo e quer dizer vamos lutar muito para o governo do presidente Lula dar certo, criar possibilidades nesse país para a gente avançar no futuro em novas formas e com a liberdade plena que nós necessitamos. Obrigada a todos e todas. Obrigado, Ju. Pessoal, nós agora temos vários inscritos, não mais três. Nós vamos pedir, gente, nós vamos pedir que os inscritos agora abrirem um debate para o público que possam falar em três minutos, está certo? Para a gente ter oportunidade. Então, o primeiro inscrito aqui é o companheiro Clever Maia. É o Clever. Eu leio o Clever. Você pode usar, Clever, ou daquele microfone ali ou lá na tribuna. Vem na tribuna, Clever. Vem na tribuna. Depois, prepare-se Marcelo D'Agostini. gente, na verdade, em primeiro lugar, boa tarde a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Entendeu? Quero agradecer com muita firmeza a iniciativa que os deputados tiveram de estar trazendo a gente para essa audiência que teve aqui hoje. eu sou obrigado a, sem nenhuma medição de palavras, dizer que a audiência ela conseguiu alcançar os seus objetivos apesar dos bolsonaristas que estiveram aqui. E aí, quer dizer, me deu vontade de falar em cima da fala do Jean Freire. Eu achei interessantíssimo ele perguntar se alguém aqui conhece alguém que foi preso ou que já esteve preso. E aí, eu estava olhando para o plenário e contei na hora que eu contei tinha quatro ou cinco só. Era eu, Betinho, a Jô, o Pedro Paulo, o Pepe, entendeu? E eu olhei e não vi mais ninguém. E cheguei a uma triste conclusão. Nós estamos morrendo. Há alguns anos atrás, eu fui palestrante aqui numa audiência igual a essa. Nós éramos vários na plateia. O Betinho citou aqui pelo menos 30 nomes daqueles que estavam na plateia naquele momento, entendeu? E que hoje não estão mais entre nós. E aí, eu gostaria de renovar o apelo para que nós tenhamos firmeza e montar o memorial dos direitos humanos. Porque nós estamos morrendo. E se o memorial não estiver aí, os jovens que estão vindo agora não terão como pesquisar o que foi a verdadeira história desse país. É em cima disso a minha fala. Eu quero que todos os documentos que foram produzidos pela Comissão da Verdade estejam à disposição dos jovens para que eles não permitam que novamente venha a acontecer no Brasil o que existiu em 1964. É isso. Muito obrigado. Parabéns a todos e a nós, inclusive, que conseguimos atingir os objetivos nesta tarde. Obrigado, Clever. Passa a palavra para o Marcelo. Marcelo ocupa a tribuna. Em seguida, se prepare o Oraldo. Oraldo mesmo. Eu quero em primeiro lugar cumprimentar e parabenizar as deputadas, os deputados que propuseram, organizaram os partidos, as entidades, esse ato que é da maior importância por se tratar de um ato onde a expressão histórica dos conflitos se materializa. Eu queria até pedir permissão para dizer que eu não fiquei surpreso com o que aconteceu aqui. porque o que aconteceu aqui é a expressão de um processo político-ideológico que tem seu início no final do século XIX e início do século XX, onde as ideologias se confrontaram pelo interesse em que a humanidade se divide entre explorados, exploradores, oprimidos e opressores. isso é uma constante. E esse processo está latente. Algumas pessoas colocaram de uma maneira muito tranquila, muito objetiva. Ele está latente no recente processo eleitoral, que é uma forma, não a única, mas é uma forma também de expressar o que se passa na base da sociedade. Eu queria mais ir na linha das proposições de que nós façamos dessa discussão uma discussão permanente e que nos desloquemos um pouco para os territórios onde realmente precisa de se fazer esse debate. As vilas, as favelas, é preciso uma análise detalhada do resultado dessa eleição para a gente entender o que se passa no nosso país. e dizer que é muito difícil, as falas expressaram isso, as nossas. É muito difícil, encerrando, obter uma unidade na compreensão do que se passa hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Algumas colocações, se nós fôssemos aprofundá-las, ficaríamos debatendo aqui por um bom tempo. A necessidade da síntese, ela pressupõe atos como esse, iniciais, incipientes, mas que precisam ser aprofundados em outras esferas também, com mais tempo, com mais dedicação e parabenizar a fala de todos. Eu só não poderia deixar de fazer uma homenagem. A gente colocou aqui vários cartazes de companheiros e companheiras que foram assassinados. Quantas centenas e milhares que até hoje são no campo, na cidade, nas periferias, que nós nem sabemos os nomes, mas eu queria fazer uma homenagem a uma pessoa que eu acho que expressa quase que o conjunto dos lutadores e lutadoras de diversas gerações. E eu me recordo que a primeira vez que eu fui preso, Kleber, na greve dos bancários, eu estava no DOPS, sendo tratado lá, a gente sabe como, aí chegou uma senhorinha de cabelo branco, firme, determinada, que não poderia deixar de ser lembrada aqui nesse nosso evento, nessa nossa atividade, e queria pedir uma salva de palmas para a nossa querida e falecida Dona Helena Greco. Obrigado, Marcelo. Nós vamos chamar o próximo, mas, pessoal, eu vou ter que passar aqui a presidência para a companheira Beatriz Serqueira. Eu tenho uma agenda que já estava prevista, foi reconduzida, há mais de um mês na Prefeitura de Belo Horizonte, mas eu tenho certeza que a Bia vai conseguir conduzir aqui a presidência. Mas eu acho que, antes de sair, agradecer a presença, todo mundo foi, que se colocou à disposição, todo mundo está aqui na plateia, que eu acho que nós cumprimos nosso objetivo, apesar dessas interpretações, relações aqui desse povo, e nós vamos fazer um grande 31 de março, como foi proposto pelas pessoas que organizaram essa agenda. Na verdade, essa é a tarefa dos deputados e deputadas, receber a organização dessas agendas e colocar ela em prática aqui na Assembleia. Então, agradeço a todo mundo. Viu, pessoal? Forte abraço para todo mundo. Passa a presidência aqui para a companheira Beatriz Serqueira. Eu vou desculpar. É aqui, olha. Espera aí, isso aqui é meu. Esses aqui já falaram. Eu vou passar a palavra para o querido amigo Oraldo. Na sequência, eu vou convidar Luan Vitor. Boa tarde aos companheiros e companheiras da mesa e aos companheiros e companheiras aqui do plenário. Eu estava ouvindo as intervenções. Eu achei muito importante o que nós estamos discutindo aqui. Mas eu queria fazer uma reflexão com vocês. Porque todo mundo surpreendeu com a postura dos parlamentares da direita aqui. Todo mundo surpreendeu. Eu compartilho da opinião do D'Agostino. Eu não estou... Não me surpreendeu. Todo mundo, se a gente for ver, se surpreendeu com o 8 de janeiro. Mas a pedra estava cantada do 8 de janeiro. Vinha se preparando o 8 de janeiro. O problema é que nós não acreditamos. Eu digo, nós, envolvendo a esquerda, as organizações de esquerda e as próprias instituições, não acreditavam que ia acontecer. Então, por que está acontecendo isso? Por que acontece isso? Se a gente for ver, pegar a história do Brasil, em poucos momentos, nós tivemos democracia mesmo. A maior parte foi intercalada de golpes. O maior período democrático foi esse agora. E veja só, nós já estamos há mais de 35 anos de, vamos dizer, democracia, mas não se aplicou aqui, um dos poucos países da América Latina que não se aplicou, a justiça de transição. Os entulhos autoritários, os métodos da ditadura estão presentes nas instituições. Por isso que não tem como a gente surpreender, a Bia estava falando, não, porque tem que, isso está previsto, inclusive, no regimento interno da Assembleia. Não está, porque nós não fizemos a justiça de transição. Nós não punimos os torturadores. Nós não consideramos, na prática, nós não consideramos os fascistas, os nazistas, como criminosos. Nós encaramos na democracia. Esse é o problema. Eu acho que essa é a primeira discussão que nós temos que pensar como fazer. Ninguém tocou aqui, mas eu quero tocar, eu sou coordenador da COVET, que é a Comissão da Verdade dos Trabalhadores do Estado de Minas Gerais. E, olha só, ninguém tocou aqui, por exemplo, no papel que a classe trabalhadora teve na luta contra a ditadura. Se fala da luta da ditadura como se fosse uma coisa que aconteceu pelos estudantes, que cumpriram o papel importante, pelos democratas lá, que garantiram o processo de transição lá. Mas a classe trabalhadora, ninguém toca. E foi a que mais foi atingida pela ditadura. É isso que as companheiras, tanto a Vanessa quanto a Jô, falaram. Mais foi atingida, que mais sofreu na carne a ditadura. Não sei se vocês viram, tiveram oportunidade de ler o relatório da Covende. Três dias antes do golpe, 32 empresas se reuniram no edifício Kayak para ver de que maneira ia apoiar politicamente e financeiramente o golpe. Agora, ninguém aqui, nós não estamos vendo isso. Nós não estamos indo atrás disso. Aí volta, agora, no dia 8 de janeiro, quem foi um dos principais sustentáculos para acontecer a mobilização do dia 8? Foram as empresas. As empresas não foram responsabilizadas, nem como os parlamentares, a Covete está fazendo isso, está fazendo esforço, está buscando, nós estamos buscando avançar desse ponto. Já sei que estourou meu tempo, mas eu vou só para concluir. Nós estamos avançando. Nós estamos hoje acompanhando uma pesquisa da Fiat, apurando o resultado lá da Fiat, da Mannesma e da Belga. Nós vamos levar as últimas consequências a isso. Porque nós entendemos, na Covete, que ou nós avançamos nesse processo de responsabilização, ou então nós não vamos conseguir, de fato, ter uma situação democrática estável. Vai ser sempre ter aquela ameaça, aquela negociação. Por isso que nós não podemos pensar nesse momento nem um minuto na possibilidade de amnistia para os fascistas que tentaram o golpe. Não pode. Vai ser um péssimo sinal se isso ocorrer. Um péssimo. Então, companheiros e companheiras, eu acho que esse desafio está colocado. O movimento BH, Seu nome é Democracia, nós estamos fazendo parte, ele tem esse objetivo. Eu acho que nós temos que serrar a fileira, temos que atuar aqui com esses deputados que estão aqui, de maneira que nós ocupamos também, para esses debates, esta casa, para que cada vez mais vai ter menos espaço para esses caras aí, e nós possamos seguir, no que tanto a Jo quanto a Vanessa disse, que eu concordo muito, seguir buscando ganhar a sociedade, porque a metade do país está com os caras. Os caras tiveram as maiores bancadas. Então, nós precisamos fazer esse processo de maneira a ganhar a opinião pública, ir para as bases, fazer os debates e ganhar a opinião pública. Esse é o desafio que está aí, está na mão de nós aqui. Obrigada, Uraldo. Eu queria primeiro convidar o Peninha. Nós devíamos ter feito isso antes, Peninha. Primeiro eu queria te convidar para você sentar aqui um pouquinho com a gente, na mesa, por favor. É isso que eu achei que eu deveria ter feito antes. Vamos sentar aqui com a gente. O Luan Vitor é o próximo a falar, e eu vou devolver a presidência para quem é de direito. Nós estamos com a vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, e presidenta dos trabalhos dessa audiência. Então, eu devolvo os trabalhos à presidenta Bela Gonçalves. Ô, Bia, eu tinha falado que não precisava. Mas vou pedir, gente, até por causa do horário nosso, para a gente ir até mesmo aos três minutos. Então, Luan Vitor, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Sou Luan, sou estudante do FMG, sou militante do Movimento Correnteza e da Unidade Popular. E estou aqui falando com a responsabilidade muito grande de falar para esses estudantes de hoje, que estão carregando esse legado de vários estudantes que foram torturados, foram assassinados, da própria UFMG, vários dos nomes, que, inclusive, estão aqui nesse painel. Foram estudantes que, assim como eu, lutaram contra a ditadura, lutaram contra o fascismo. E a gente viveu, no último período, uma luta muito forte contra esse mesmo fascismo, contra esse mesmo governo militar que atacou a gente. E a gente precisa continuar essa luta. A gente falou muito aqui hoje sobre a necessidade de uma justiça de transição, falando sobre a necessidade de continuar essa luta, mas essa luta passa muito para a gente rememorar isso nas escolas, nas universidades, de levar isso para as ruas. Assim como o exemplo que a gente teve na América Latina, da Argentina, do Chile, de outros países que passaram por períodos legislatoriais, a gente tem que replicar esse histórico de muita luta da América Latina aqui no Brasil. E isso a gente tem que construir esse legado nesse próximo dia 31, no dia 1º de abril, de relembrar o que foi esse período para a gente, porque muitos estudantes que estão com a gente, inclusive, não sabem o que foi a ditadura militar, não sabem que o nome de pessoas que hoje estão, nomes de DA, de DCS, que estão nas paredes da cidade, foram pessoas que morreram, que foram torturadas, que filhos, que pais e mães choram todo dia 31, todo dia 1º de abril, por essas mortes que aconteceram no Brasil. E a gente também, não dá para a gente pensar que isso não pode ser coisa que não vai acontecer com a gente nunca mais. A gente, como estudante, sempre relembra sobre isso, sempre, em períodos como o do Bolsonaro e do Temer, a gente relembra que a gente está sobre essa mesma ameaça, porque os militares que mataram e torturaram ainda estão lá. Eles estão no governo, eles ainda estão hoje na elite, eles estão nos latifundiários que ameaçam a gente. A gente viveu vários períodos onde tivemos grandes enfrentamentos, de muita violência policial contra nós, estudantes, que acho que é importante a gente relembrar isso, porque a ditadura não acabou. O legado dela ainda vive até hoje, nas periferias, nas lutas do movimento social, do movimento sindicalista, onde a violência ainda persiste, as prisões políticas ainda acontecem contra a gente. Então, essa luta é de todo dia, sabe? E isso tem que ser relembrado durante todo o ano, porque os fascistas estão aí. Hoje, a gente teve um exemplo aqui desses deputados que estavam tentando botar o legado dos torturadores, dos genocidas aqui nesse espaço. Então, eles estão aqui com a gente, eles estão aqui tentando avançar no espaço deles, e a gente tem que criar um muro e uma parede para que eles não consigam avançar em um passo. Só que recuem, que tenham medo da gente, porque esse é o nosso papel, o nosso papel de defender a democracia nesse país, e a duras custas mesmo, sabe? Vários deram a vida, e a gente que está aqui hoje, vários dos nossos, também temos que dar a vida para defender esse país. É isso, concluo. Obrigada. Uns três minutos em ponto. E vivos estudantes. Viva a luta pela democracia. Passar aqui agora para o grande Peninha, que está do meu lado, para fazer as suas considerações. Obrigada pela presença. Eu, gente, fico muito feliz. Boa noite para vocês. Parabéns por vocês fazerem esse debate aqui. Muita gente, inclusive histórica aqui na mesa, Jô, Betinho, entre tantos outros. Nós não temos muito tempo, e eu quero... Quer dizer, concordo com tudo que foi feito pelo passado, sofrer, em parte, tem problema no coração, embora seja esportista, jogo bola e tal, por causa dessas coisas de ditadura. Já fui... Hoje, inclusive, muitas redações, quase todas, estão fechadas para mim, por causa dessa coisa. Eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos da UAB, já tem muito tempo, estou lá. Mas eu queria lembrar o seguinte. A TV Assembleia, eu põe direto. Primeiro, eu vou fazer rapidinho. O mundo hoje, mundo globalizado, é um mundo virtual, claro. Mas, se você tirar do ar todas as TVs, as rádios e os impressos, o pessoal fica meio perdido. Fica perdido, fica no ar. Porque o pessoal segue muito o que está sendo dito pela mídia. E esse é um problema que eu espero que seja resolvido. Segunda coisa, e muito grave, é o seguinte. O único país que tem mídia mundial é os Estados Unidos. Não é aquela história do anti-americanismo barato, que também merece, mas não é o anti-americanismo puro e simples, não. É o único país que tem mídia mundial. Até há um ano e meio atrás, eles instalaram uma estação de TV aqui, a CNN, não sei. Mas, enfim, no Brasil, nós só temos com mídia nacional São Paulo e Rio, o que os beneficia em economia, política, futebol, cultura, música, etc., etc. Nós, mineiros, gaúchos, etc., etc., não temos mídia nacional e nem local. Nós vivemos, na verdade, um dos momentos mais complicados da mídia mineira. É claro que tem aí a mídia virtual, mas ela ainda não emplacou de uma forma tal que ela pudesse substituir a mídia televisiva, radiofônica, e nem sei se vai acontecer isso, porque, quando surgiu a TV, os especialistas disseram que a rádio acabou, e a rádio não acabou. Quer dizer, nos Estados Unidos e na Europa, onde a mídia virtual é muito desenvolvida, vale muito a opinião de New York Times, Washington Post, Le Monde... Café, eu quero, por favor. Puro, puro, puro. Para viciado, o café é puro. Então, nós estamos vivendo uma situação muito complicada. E outra coisa, vou ser muito sincero, para mim, é um ponto de interrogação para a China e Rússia nessa questão da mídia. Em outras questões, não. Aí eu tenho minhas opiniões, nós não estamos debatendo isso agora, se tivéssemos, eu daria. Mas a mídia mundial é a mídia norte-americana. A mídia brasileira é a mídia de São Paulo e Rio. E não tem jeito. As coisas só vão se agravando, só vão se piorando, só vão se aprofundando. Quer dizer, quando eu dei o exemplo aqui da TV americana que se instalou no Brasil, quer dizer, é um exemplo máximo. Nessa altura da vida, nessa altura do campeonato, em que o Brasil chegou à sétima, a oitava economia, antes da ditadura Bolsonaro, depois foi para décimo segundo, décimo terceiro, agora já está melhorando de novo, nós não temos nenhuma palavra internacional. Nós, Brasil, nós, Argentina, nós, etc., etc., etc. Quem sabe até, eu fico imaginando, eu estou para ter uma nova entrevista, uma nova conversa com o presidente da República, quem sabe até, além de discutir outras coisas, criamos uma TV dos BRICS, não sei, mas o fato é o seguinte, eu, ali, assistindo, graças a Deus, vim aqui hoje, e me ocorreu o seguinte, eu estou já cortando algumas coisas da fala, só para avançar em cima de um assunto que me ocorreu, quem sabe a TV Assembleia Assembleia seja a TV dos Mineiros. Quem saiba, a TV Assembleia continue fazendo o seu trabalho, e, ao mesmo tempo, crie equipes, crie editorias, por exemplo, da própria Assembleia, se quiser chamar a gente de fora, ou a maioria da Assembleia, e alguns de fora, que crie editoria de política, economia, cultura, esportes, etc., etc., e vá ter um programa semanal de cada um desses assuntos, com equipes isentas, ou equipes de um lado e de outro. Eu acho que a TV Assembleia tem, nesse momento, o papel, quase que a obrigação, de ajudar os mineiros a discutir as coisas. Eu acho que, caso contrário, nós vamos ficar assim, vendo mídia internacional, mídia nacional, mídia internacional, mídia nacional, Eu vejo muito... Globo News, como vejo muito outras coisas, fico tentando lá, mas não tem nada... O de Minas tem atropelamento, assassinato, e tal, mas, fora isso, não tem reflexão nenhuma. é como se... Sabe? Vamos de... Vamos de voleio. E aqui, por exemplo, nessa mesa, eu identifico gente do primeiro time de cabeça política, macro-política nacional. Identifico. Gente capacitada para participar de qualquer debate na Globo News, ou onde for. Então, o principal apelo que eu faço aqui era que se criasse, talvez, uma comissão, não sei, isso vocês é que vão saber como conduzir para se abrir a TV Assembleia para a sociedade, se abrir de uma forma organizada. Ninguém vai chamar o presidente dos Estados Unidos de FDP, embora até possa ser, mas, enfim, ninguém vai fazer escolhambação, ninguém vai... Eu tenho uma experiência muito, muito interessante, tem várias experiências, dei muita sorte, foi aqui, foi ali, mas nós tivemos, durante quatro anos e meio, a TV comunitária que exerceu um papel muito legal, a gente está até discutindo se volta ou não, mas o papel que a TV Assembleia pode ocupar a favor da sociedade mineira, a favor da cultura, da economia, da política, dos esportes, etc., etc., é um papel muito importante, é um papel muito importante. Quer dizer, quando eu falo esporte, já me contaram uma história tragicômica sobre o Clube Atlético Mineiro, que a imprensa mineira, a imprensa nacional não deu ainda. O Atlético vai fazer um estádio para 42 mil pessoas, que é um estádio pequeno, tendo em Belo Horizonte o Mineirão 70 mil pessoas, que poderia ser dirigido por Atlético, Cruzeiro, governo de Minas, e esse estádio, para esse estádio o Atlético está dando o shopping no ponto comercial mais valorizado. O Atlético está tomando um prejuízo, alguém pode até me responder amanhã, olha, na ponta do lado, vamos e venhamos, o Atlético está tomando um calote imenso e ninguém falando, quer dizer, eu não estou falando que nós vamos chegar aqui numa futura TV, assembleia, para fazer denúncia disso, não, nós vamos discutir as coisas, eu estou só puxando um assunto, mas que eu nem devia ter puxado, porque isso aí pode dar má interpretação. A minha proposta é essa, vamos transformar a TV assembleia, que ela já, ela, num certo sentido, ela é, numa TV que debata as coisas do cotidiano político, do cotidiano cultural, enfim, econômico, sem grande alarde, sem achar que nós vamos estremecer o mundo, mas nós precisamos, Minas Gerais, nesse momento, está com a mídia a morte. Nunca teve uma grande, assim, já teve um veículo ou outro, foi o primeiro Estado do Brasil a criar o jornal Nanico, que é o binômio, belíssimo, histórico binômio, mas, muito tempo, muitos anos, inclusive até hoje, a imprensa mineira é mantida pela verba publicitária do Palácio. Quer dizer, do Palácio, a gente nem pode dizer que é o Palácio, porque a gente não sabe onde fica o governador, onde mora, é um troço até, eu não sei, nem sei se isso é permitido por lei, o governador não governar do Palácio, nem sei, mas, enfim, isso é outro assunto. A minha, enfim, estou encerrando, acho que a TV Assembleia tem tudo para desempenhar um belíssimo papel de discutir as coisas de Minas, do Brasil, do mundo, discutir com tranquilidade, ter lados diferentes no debate, ter, enfim, editorias sem neura, sem porra louquice, mas com tranquilidade, com conhecimento, enfim, eu acho isso. Para a minha sorte, eu vim hoje aqui e agradeço esse convite por estar na mesa, porque eu estou assim meio, sabe, sem saber como é que nós vamos fazer e a Assembleia Legislativa me parece um caminho sólido, maduro, equilibrado e eu quero cumprimentar vocês. Obrigada, obrigada, Peninha, obrigada. Parabéns, parabéns. É importante falar que nós estamos na luta contra o desmonte também da TV e Rádio Pública, Rádio Confidência, TV Minas, uma audiência pública que está acontecendo lá embaixo, porque o Zema resolveu transformar a rádio e a TV Pública em seus canais institucionais de comunicação. Não vamos permitir isso e temos que avançar, sim, na construção da TV Assembleia. Queria chamar aqui, vou chamar a Beatriz para fazer uso da palavra, três minutos, e, por último, o Ederson, pode se posicionar lá também, porque estamos quase no período de encerramento aqui do nosso tempo regimental. Nossa senhora, calma aí. Oi, jovens, licença. Meu nome é Beatriz. Meu Deus, vou tirar, que eu sou baixinha. Meu nome é Beatriz. Primeiro, me apresentar. É um peso muito grande ser uma das últimas a falar depois desse debate tão importante. Sou do Grêmio do Cefete BH, sou diretora de Grêmios da UBS e também construímos BH como presidente. E aí, eu queria falar, porque o nome do meu Grêmio é Grêmio Livre Estudantil Arnaldo Cardoso Rocha, que é uma das pessoas que foi homenageada aqui lindamente, um dos mineiros. Ele estudou no Cefete na época e foi assassinado pela ditadura militar. Ele estudava eletrotécnica no noturno e ele chegou a cursar o ginásio também lá, na época que tinha ginásio. E aí, é justamente dessa memória que eu vim falar, porque quando a gente fala do debate sobre os 59 anos do golpe militar, é fundamental a gente entender que a gente está falando de um momento que também houve subestimação naquela época de que poderia haver um golpe. Alguns, inclusive, movimentos populares recuaram da luta, falaram que não deveria, por exemplo, defender a própria questão do Jango, a posse dele. Então, a gente tem que relembrar esse momento histórico também, porque o significado e o que isso implicou foram 21 anos de tortura, de barbaridade e da pior face da ditadura da burguesia, que a gente tem que lembrar também que ela se recorre a isso quando ela quer explorar mais o povo trabalhador. E isso foi muito bem falado também pelas outras pessoas. Então, a gente tem que relembrar dos mortos e desaparecidos, lembrar dos indígenas que foram assassinados, tem que lembrar da polícia que assassinava especificamente pessoas travestis, transexuais, na época. A gente tem que lembrar disso tudo, porque era um projeto, de fato, para explorar ainda mais o nosso povo e fazer o bolo crescer só para uma minoria, que, como nunca, assim, enriqueceu muito. e aí, ainda nesse sentido, a parte da memória é o que fica para a gente, porque, para não haver subestimação, de novo, de um futuro golpe, a gente tem que fazer esse exercício da punição, porque o sentimento de impunidade que o nosso povo tem hoje é muito real, principalmente com a memória mais recente, sabe? A gente tem que fazer um resgate histórico que, por conta da escravidão, aconteceu o golpe da República, por conta do golpe da República, aconteceu o golpe de Vargas, por conta do golpe de Vargas, aconteceu o golpe militar, porque não houve punição em nenhum deles e, por conta da não punição da ditadura militar, a gente teve o governo Bolsonaro, teve o golpe da Dilma, que ela foi golpeada, e que elegeu o Bolsonaro, com a prisão de Lula, e a gente tem que pensar isso também como um processo e a tentativa de golpe de 8 de janeiro é, inclusive, fruto também dessa política de impunidade, então, a gente precisa de falar da prisão do Bolsonaro. Medidas efetivas, de fato, que façam um combate concreto ao fascismo no nosso país, precisam de ser falados. Então, é relembrar, por meio do nome dos nossos gremios, das nossas entidades, os que lutaram por direito do nosso povo, por uma nova sociedade, por um Brasil, de fato, justo, mas, para além disso, que esses caras tenham vergonha de falar, eu fiz um escarcel aqui, porque não tem que permitir que essa galera fale. Eu acho assim, até o mínimo, que a gente tenha uivado, mas é que essa galera não volte mais aqui e que isso não seja permitido novamente. Até uma reflexão mesmo que a gente faz, será que cabe um acordo para eles falarem primeiro, sendo que a gente sabe o que eles vão falar? Inclusive, porque eles têm conquistado uma parcela da população com esse discurso, eles já não conseguiram dar um golpe ainda no dia 8 de janeiro, igual o dia 8 de janeiro fracassou, porque ainda não tem um apoio grande do povo. Mas, com esse cerco, com esse discurso ganhando força, eles podem ganhar mais apoio e apelo. Então, a responsabilidade também nossa de não permitir que eles falem. Esses desgraçados ganhem voz. E eu falo mesmo assim, pode me prender para o desacato, não estou nem aí, eles são desgraçados. E pior, são peidões, porque não tem coragem de falar isso, sabe? Tipo assim, para o nosso povo, eles mentem para o nosso povo, ganharam na base da fake news, na compra de votos. Entendeu? E aí, para a gente que lutou, lutador social, vem ser machista com a gente, vem querendo nos intimidar. Isso eu chamo de atitude covarde, são peidões desgraçados e que tem que voltar para o lixo da história. E aí, é isso que eu queria falar, que a gente precisa de ter medidas mais efetivas. Acho fundamental o ato do dia 31 em defesa de uma democracia, por mais limitada que ela seja, igual a Vanessa falou, os direitos democráticos, a gente não abre mão de nenhum, mas a gente também tem que ter uma medida mais concreta, que é a prisão do Bolsonaro, a prisão dos fascistas, dos militares, do seu governo, dos 600 mil mortos pelo governo dele, dos Yanomami, Yanomamis que foram assassinados, por toda injustiça que o nosso povo trabalhador, pelo novo ensino médio, que eu sou estudante, estou vivendo uma desgraça na minha escola, com todo respeito. Então, assim, esse homem tinha que estar na cadeia, e aí, por isso, acho que quanto mais ato, melhor. Então, chamo todo mundo também para construir o ato do dia 1 de abril, que foi o dia do golpe, de fato, e acho que a gente também tem que construir esse dia pela prisão do Bolsonaro, porque tem que ter medida concreta e efetiva que, de fato, faça eles terem vergonha e voltarem para o bueiro, voltarem para o esgoto, esses desgraçados. Está certo. Obrigada, Bia. Agora, vou chamar, por fim, já o Ederson, chefe de gabinete do vereador Bruno Pedralva, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Também três minutos, por favor, para a gente conseguir concluir os trabalhos. Só um segundo, que o jovem me pediu uma questão de ordem. Jovem, não, Betinho. Betinho, desculpa. É porque nós vamos fazer uma homenagem, o Grêmio de lá, vai fazer uma homenagem, o nosso Grêmio, para o Arnaldo. Então, nós convidamos familiares dele, um colega de sala dele da época, e também a viúva do Arnaldo, para poder falar em homenagem ao Arnaldo no dia 31 e também para que a ditadura não se repita mais. E aí vai ser meio-dia, deve até umas duas horas, no auditório do Campo Zoom. Legal. Parabéns pela atuação, pela luta. Vamos lá. Ederson, com a palavra. Isso é bem objetivo. Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Quero parabenizar pela audiência pública. Eu acho que isso é muito importante de a gente falar o que foi o golpe militar no nosso país. Então, quero cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, a deputada Bela, a João Moraes, cumprimento todas e todos da mesa aqui. Porque eu acho que o que aconteceu aqui hoje é que, realmente, eles não querem que a população saiba o que foi a ditadura militar nesse país. Essas pessoas que perderam suas vidas estavam lutando por distribuição de renda nesse país, por educação pública para todas e todos, saúde para todas e todos, trabalho decente para todas e todos e mais justiça social nesse país. Eles se sentem incomodados quando vêem mulheres no poder do deputado Beatriz Serqueira, deputada Bela, João Moraes. Porque isso incomoda, porque, na ditadura militar, essas mulheres não estariam aqui lutando pela nossa população. Inclusive, deram um golpe de Estado no nosso país na presidenta Dilma Rousseff. Inventaram pedaladas fiscais que vários deles fizeram e que não foram impeachment. E também o nosso país elegeu Lula. Quando elege Lula novamente, o nosso país escolheu a democracia nesse país. E isso incomodou a população, incomodou essas pessoas que não querem distribuição de renda nesse país, não querem justiça social nesse país. Então, nós estamos aqui hoje para informar a nossa população brasileira o que foi a ditadura militar. O que a ditadura militar matou foi pessoas inocentes. A ditadura militar tirou direitos do nosso povo brasileiro. Então, estou aqui, gente, para fazer também um convite. O nosso vereador Bruno Pedralva, juntamente com outros vereadores da Câmara de Belo Horizonte, vai lançar a Frente Parlamentar em Defesa da Democracia no dia 31, às 19 horas, que vai fazer parte também das nossas atividades do dia 31, que nós também estaremos juntos e juntas nessa luta. Então, vai ser às 19 horas na Câmara de Vereadores o lançamento da Frente em Defesa da Democracia, cujo objetivo é construir a defesa do Estado Democrático de Direito, a preservação dos direitos sociais da Constituição Federal de 1988 e a interlocução com o governo federal, que isso é muito importante, nós garantirmos as políticas sociais do nosso governo federal, Lula, no nosso município, no nosso Estado. Então, vamos lutar. Eu acho que é muito importante, quando o Vanessa fala, que nós agora precisamos chegar nas periferias, no povo brasileiro, informar o que foi a ditadura militar e qual é o nosso projeto de governo para esse país. O que nós queremos é distribuição de renda e uma justiça social, e, principalmente, um país mais igualitário para todas e todos, porque esse país é de todos nós. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. É isso, pessoal. Uma duração de quase quatro horas. Um combate ao fascismo, com a memória de todas as pessoas que foram torturadas e mortas pela ditadura e com a certeza de que a luta em defesa da democracia, ela se renova todos os dias, e, por isso, a gente diz aqui, ditadura nunca mais, e vamos continuar dizendo, eu encerro os trabalhos às 15 horas, 17 horas e 53 minutos. Obrigada a todo mundo pela presença, ditadura nunca mais, dia 31, estaremos de novo nas ruas e na Câmara. E dia 1º também, na luta, junto dos estudantes. Obrigada. Obrigada.